A motivação de estar aqui brigando por essa causa nobre. E a gente, nesse formato de parceria, nós temos cada dia mais expectativas em relação ao resultado da atuação dos senhores. Então, vamos dar início ao nosso encontro com os presidentes, de uma forma um pouco tardia, mas a gente tem planejado bem essas ações em relação à capacitação, treinamento, as interações com os conselheiros, para que a gente busque uma efetividade em termos de resultados, em termos de conteúdo programático, para a gente atingir os objetivos que todos nós desejamos, vamos assim dizer. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma... dar uma satisfação, que o nosso diretor ouvidor tinha confirmado a presença aqui, mas hoje toda a diretoria está fora da agência, porque a gente está fechando o nosso planejamento estratégico, a nossa agenda estratégica do planejamento, os diretores consolidam num único dia. Então, tem toda uma programação com uma empresa, inclusive, que dá o suporte, com o pessoal da chefia de gabinete. Então, não teve como ele adiar esse fechamento dessa agenda estratégica para o planejamento nosso, de 2018 a 2022. Então, a boa notícia é que o... não sei se todos sabem, hoje o diretor ouvidor, que assumiu o doutor Tiago Barço, e ele está muito empolgado e querendo intensificar a participação do consumidor no processo regulatório. Então, inclusive, um objetivo estratégico, que nós fizemos a proposta, o planejamento, ele é inicialmente desenhado pelas lideranças e pelas equipes técnicas da agência, e depois chancelado pela diretoria. Então, nesse trabalho de preparação, a nossa área fez questão de incluir um objetivo estratégico, que é para que a gente maximize a participação do consumidor no processo regulatório. Que a gente consiga, efetivamente, nos processos de revisão de norma, de medição de uma nova norma, conseguir inserir, de fato, o consumidor nessa discussão, e que, previamente, a gente consiga materializar contribuições na perspectiva do consumidor. E isso ser dado um tratamento especial nesse sentido. Obviamente que a gente não tem algo ainda concreto, isso depende da elaboração de projetos, mas o grande passo nós já demos, que nós inserimos um objetivo estratégico no nosso planejamento, que é um planejamento que vai ser publicado para a sociedade, e o nosso diretor ouvidor, ele está lá advogando a nosso favor neste exato momento. Eles ficam, inclusive, fora aqui da agência. Então, ele não está aqui presente conosco, infelizmente, mas por uma causa nobre, carregando aqui a nossa bandeira, que nós acreditamos. Então, eu estou aqui com o Gustavo Mangueira, que é o superintendente adjunto da área, a Josiane e a Fernanda, que cuidam da coordenação desse processo, que os conselhos estão inseridos, e a gente vai conduzir aqui os trabalhos ao longo do dia, um encontro e uma reunião de trabalho com assuntos relevantes, que a gente vai atacar. Então, antes de passar a palavra para os integrantes aqui da mesa, eu queria só relembrar aqui a nossa agenda. A gente vai ter aqui a abertura, a previsão que a gente conclua até 10 horas, um pouco antes, provavelmente, e, na sequência, a Josiane vai fazer uma apresentação sobre a Resolução 451. A gente debateu alguns pontos, a gente tem discutido aqui algumas questões que nós queremos desburocratizar um pouco e focar mais no resultado efetivo, menos na burocracia do processo, mas mais no resultado. Assim, uma maior liberdade, mas com responsabilidade, e um controle na essência, sem que ele imperre o processo. Então, nós vamos debater bem aí nesse momento. Na sequência, tem um assunto interessante, que nós já acreditamos ter tido a participação do consumidor, que é o aprimoramento das regras de leitura e faturamento de unidades consumidoras. A gente tentou inserir o consumidor nessas discussões, só que fizemos algumas reuniões com os conselhos e com a equipe técnica da área regulatória, em uma linha, de certa forma, um modelo de grupos focais, algo que a gente também imagina trabalhar daqui para frente. E é um assunto importante que impacta diretamente o consumidor, tanto a forma quanto o conteúdo da fatura, e isso é importante para a gente. Aí a gente vai ter um intervalo para o almoço, meio-dia e 30, e a gente retorna às 14, com o assunto do dia, um assunto, diria, mais complexo, que mais provoca impactos em termos de tarifa, de preço final para o consumidor de serviços, que é a remuneração da rede básica do sistema existente. Então, a gente vai receber aqui um colega, que é o superintendente adjunto da área, que tratou desse assunto na agência. Ele vai explicar todos os desdobramentos, de onde, como isso partiu, como veio o comando do Ministério, vai explicar ponto a ponto aqui para a gente, em relação a esse assunto. E aí a gente encerra, então, volta às 14 horas, e aí a gente encerra às 16. Hoje temos outros eventos também ao longo do dia. Então, eu gostaria só de combinar uma dinâmica, a gente tentar, nas exposições, a gente deixar que o palestrante exponha todo o conteúdo, e depois a gente faz aí o debate, a gente abre para perguntas e respostas, microfone aberto, acho que é mais produtivo para propiciar essa interação com os senhores e com as senhoras. Outro assunto aqui, só rapidamente, que eu gostaria de abordar, nós estamos nos empenhando bastante em relação ao formato dos nossos encontros que nós realizávamos aqui na agência. Nós chegamos a realizar alguns encontros regionais, praticamente de todas as regiões, depois dos encontros por classe, e a gente está repensando esse formato. Essa é uma primeira interação que nós estamos tendo, com assuntos importantes, assuntos relevantes, e eu não tenho dúvida que o tema e o conteúdo programático tem que estar no nosso alvo, tem que estar no nosso radar para a gente interagir com os senhores, ou realizar um encontro, ou algum tipo de treinamento específico, e sempre focado no resultado efetivo que a gente pode entregar. Isso tudo alinhado com a agenda regulatória. Então, por exemplo, às vezes, a gente pode discutir determinado assunto, que a gente pode gastar uma energia enorme, e, de fato, a gente não poder contribuir naquele exato momento. Então, a gente está trabalhando nesse desenho, em paralelo, nós estamos buscando, até via recursos de P&D, porque a questão orçamentária da agência está muito crítica, a gente está tentando viabilizar um projeto que é a consolidação de uma plataforma computacional para os conselheiros, e também para a sociedade em si. Para que essa plataforma? Para a gente disseminar informações com antecedência necessária para a gente conseguir discutir os assuntos, informações relativas à própria área de concessão, e propiciar também um ambiente de colaboração entre os conselhos. E também, adicionado a isso, não pode ser o produto final de um P&D, que é treinamento, mas também alguns cursos online, para a gente conseguir fornecer uma plataforma com uma sequência lógica para os conselheiros. Não adianta a gente vir aqui e discutir o assunto com um conselheiro que foi recém-impossado, vamos assim dizer, um assunto muito técnico, sem que ele conheça como é a estrutura de funcionamento do setor. Só que, para isso, para a gente chegar nesse nível de maturidade, a gente precisa de uma plataforma adequada. Isso custa caro, nós não temos recursos, então, a gente pretende viabilizar de um projeto de P&D, já temos uma... não é estratégico, já tem uma distribuidora que tem a intenção de patrocinar, vamos assim dizer, esse projeto, e a nossa linha é que é um recurso que é do consumidor, então, acho que nada melhor para um P&D do que investir em algo que é voltado para o consumidor, então, nós estamos carregando essa bandeira. E aí, eu acho que a TI vai ser o limite para a gente. A minha expectativa é que a gente consiga antecipar algumas informações, a gente não pode virar rebota. Como muitos conselheiros, bate uma tecla e com razão. Não adianta a gente ser chamado, o consumidor, estou me colocando aqui no lado do consumidor, ser chamado para discutir de algo que já passou. É a famosa má notícia atrasada, então, a gente já está cansado de receber má notícia atrasada. A gente quer tentar antecipar o máximo. Obviamente que a própria agência sofre com isso, às vezes vem um decreto, uma medida provisória, uma portaria, que, quando vê, caiu para a agência, falou, agora você tem que regular dentro de um espaço muito pequeno para se fazer alguma coisa. Mas a gente, até a própria agência, tem que repensar, nesse sentido, a sua maneira de agir. Então, o que tiver o nosso alcance, se a gente tiver uma plataforma que traga essa robustez ao processo, e a gente conseguir, de forma objetiva, atacar assuntos relevantes, se no momento certo, eu acho que a gente vai conseguir maximizar o resultado da atuação dos conselhos. E, obviamente, atuar lado a lado do consumidor. Então, a gente imagina também, nessa linha desse objetivo estratégico que a gente desenhou, aí vai ter uma iniciativa, terão metas, é a participação efetiva do consumidor nos processos, onde tem a afetação de direitos e deveres, da agência, em formato de contribuição na perspectiva do consumidor. E a gente pode pensar como formatar, se é uma comissão, se a gente vai trabalhar com grupos focais, a gente tem várias possibilidades, tem um modelo do regulador inglês que é interessante, que é uma comissão, uma espécie de mini-assembleia, onde o consumidor é inserido. Então, a gente provavelmente vai conseguir um resultado bem melhor do que a gente tem tido, não que o resultado não seja bom, mas a gente sempre tem que caminhar para melhorar esse resultado da participação do consumidor nessa agenda regulatória. Em relação ao orçamento, a gente atravessa um momento crítico, a gente sabe que a gente já está contando com o apoio dos conselhos de consumidores, nesse sentido, junto ao Ministério Público, ao AB, o nosso orçamento está condigenciado hoje na ordem de 50%, que foi um corte linear que veio da pasta, e isso, para vocês terem uma ideia, compromete o nosso atendimento, que também o atendimento da agência está sob a governança da nossa área, da nossa superintendência, compromete daqui para o final do ano, eu diria que de forma acentuadíssima. A gente provavelmente tenha que eliminar alguns serviços de atendimento, o horário, talvez até paralisar em algum momento, se essa situação não for revertida. Então, a nossa situação realmente é crítica, nós tínhamos aí um projeto que a gente já lançaria agora em julho, talvez a gente tenha que postergar, a gente não pode vir a reboque do setor, vamos assim dizer, das próprias empresas que prestam serviço, as empresas reguladas, nós lançaríamos já o nosso sistema de atendimento online via smartphone, para a gente ter uma interação melhor, pega essa geração Z do consumidor, que ele já quer entrar em contato com o ente regulador, com a prestadora de serviço, de forma, via aplicação mobile, via telefone celular, e nós percebemos já há alguns anos que a gente tinha que ocupar esse espaço. Então, realizamos o projeto, ele foi desenvolvido, agora falta uma etapa final e a gente está lutando que a gente consiga esse orçamento para, nessa reta final, a gente conseguir entregar esse produto. No mais, gostaria de agradecer mais uma vez a disposição, essa vontade de carregar essa bandeira, eu acho que juntos, nós já tivemos em direções, eu diria que diferentes, não opostas, mas diferentes, hoje eu tenho certeza que a gente rema na mesma direção, e a gente precisa intensificar esse nosso relacionamento e construir junto alguns projetos, algumas iniciativas. Então, obrigado. Hoje é um evento de trabalho, vou estar aqui ao longo de todo o dia, até o final do evento, para interagir com os senhores, com as senhoras, em prol dessa causa. Então, gostaria de passar aqui na sequência, a gente já está cortando gastos, vocês perceberam que a gente não tem nenhum mestre de cerimônia hoje aqui, então, a gente já iniciou aqui, acho que vamos dar essa nossa parcela de colaboração, obviamente. É, crachá. Mais um momento de crise que a gente vai atravessar, a gente vai superar, eu tenho o meu lado otimista, mas, pelo menos, com calor, com acolhimento, com carinho, a gente está aqui. Então, vou passar na sequência para o Gustavo Mangueira, para algumas palavras, a Josi e a Fernanda. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Vou fazer aqui, rapidamente, apenas uma saudação inicial, para cumprimentá-los todos aqui, é sempre uma honra, um prazer recebê-los aqui na NEL. Somos parceiros, como o Raíl falou, estamos remando na mesma direção, e eu sempre costumo falar que fornecer informação, fornecer conhecimento aos consumidores, é empoderá-los, é efetivamente dar voz aos consumidores. Esse é o nosso objetivo aqui com esse evento hoje, fornecer conhecimento para que vocês possam contribuir com efetividade em todo o processo regulatório, tarifário, enfim. Então, esse é o nosso objetivo estratégico, e sem a participação efetiva do consumidor, a NEL não consegue alcançar a sua missão, que é do equilíbrio. Então, se o consumidor não participa de forma efetiva, obviamente, essa balança não vai estar equilibrada. Então, esse é o nosso desafio, contamos com vocês, vamos fornecer o máximo e as melhores informações possíveis para que vocês possam estar sempre contribuindo, e que essa balança penda positivamente para o lado do consumidor, não para pender mais para um lado e para o outro, porque é para que fique efetivamente em equilíbrio. Então, é esse o nosso desafio aqui. Então, eu desejo a todos um bom evento, que seja bastante proveitoso, que vocês possam falar, discutir, debater, capturar as informações que precisam aqui do regulador. Então, estamos aqui ao nosso lado e vamos contribuir no que for necessário. Então, obrigado a todos. Então, já para a gente cumprir o cronograma, como a Josiane, que já vai iniciar a palestra na sequência, eu já passaria a palavra para ela para a gente conversar sobre a 451. Então, já para a gente conversar sobre a 451. Bom dia a todos. Bem-vindos. Conversando com vocês, é sempre muito bom recebê-los de novo à nossa casa, à Casa da Anel, à Casa dos Conselhos. Eu vi que houve alguns rodízios, alguns membros passaram a ser presidentes, isso é bom, alguns permanecem. De novo, eu tenho certeza que será uma excelente gestão. Temos novos colegas que vão aprender, então, como funciona o nosso setor, como funciona a nossa parceria. O Ruelo e o Gustavo já disseram tudo, a agência reafirma o seu compromisso nesse debate, essa importante interação com o Conselho, com essa sociedade que está cada vez mais participativa, mais envolvida nas questões do país, e nós que estamos envolvidos aqui, principalmente com a questão do setor elétrico. Então, quando eu olho para esse auditório, eu não vejo 62 conselhos, eu vejo 80 milhões de consumidores aqui dentro representados. São com esses consumidores que estão conversando nesse momento. Então, é esse diálogo que nós queremos fortalecer, essa parceria que nós queremos manter. Isso está materializado no nosso planejamento estratégico, como o Ruelo reafirmou nas nossas ações, nos nossos programas. E essa parceria é muito próxima e ela tem caminhado já com bons resultados, bons frutos. Eu vou passar rapidamente pela nossa resolução 451, porque, embora os nossos pontos estão pacificados, ainda fica alguma dúvida, recebemos ainda algumas demandas, e também para acolher os nossos colegas que estão entrando agora nesse trabalho conjunto. A 451 é a resolução que direciona os trabalhos dos conselhos, que traz as normas, as diretrizes para o trabalho dos conselheiros ao longo da sua gestão em prol do interesse público e do aperfeiçoamento do fornecimento do setor elétrico. A composição do conselho é formada por representantes titulares e suplentes de cinco classes, residencial, industrial, comercial, rural e poder público. Com essa nova 451, os nossos convidados, Ministério Público, Defensoria Pública ou PROCON, atuam juntos sempre que é esse interesse do conselho e dessas instituições, mas eles não compõem mais classe, eles não são conselheiros, exceto se representarem a classe e o poder público. Isso foi alterado à época para adequar a lei de criação dos conselhos, que lá dizia que o conselho é formado pelas principais classes e o PROCON não é classe de consumo. Isso não significa que ele não possa vir como representante do poder público ou atuar na parceria. Nós temos aqui um excelente exemplo de uma parceria que dá muito certo e que trouxe o PROCON muito próximo. Nós temos outros colegas também que atuam nessa área, que estão mostrando que essa proximidade, junto com esses órgãos, dá certo. Embora a nossa fase de escolha desta gestão atual já tenha passado, e o mandato agora de quatro anos, nós identificamos algumas ações que precisam de ajustes. Então, nós lembramos que, já para corrigir esse procedimento, já para orientar para a próxima gestão, às vezes a gente acha, nossa, para daqui a três anos e meio estar tão longe, não está, não, isso passa muito rápido. Num piscar de olhos, estamos de novo na escolha de uma nova gestão. Ou na permanência da atual, sempre que tiver aí uma boa avaliação, um bom trabalho. Então, o conselho é quem define as entidades representativas que vão indicar os conselheiros que integrarão a nova gestão. O conselho deve convidar formalmente esses conselhos para que indiquem os seus representantes e enviar essas cópias à ANEL até o dia 1º de janeiro. Eu estou falando aqui da cópia do convite, não da resposta. E aí nós observamos que, após ou durante a realização da audiência pública, o correto é apresentar o conselheiro e a entidade que o indicou. E nós vimos que em alguns lugares tínhamos ali a indicação da entidade, o nome veio depois. Não necessariamente essa decisão tem que ser feita durante a audiência pública. A decisão do melhor representante, ela pode ser feita durante a audiência ou numa reunião posterior. Mas no momento em que você apresenta para a sociedade, o objetivo dessa audiência é mostrar a representatividade, é informar para a sociedade quem serão os seus próximos representantes. Então a sociedade já tem que tomar ciência de quem é a entidade que está indicando e o conselheiro indicado por ela. E aí, feita essa escolha, é obrigatória a assinatura do termo de adesão de voluntariado. E começam-se, então, os trabalhos a partir do dia 1º de janeiro, já com a posse dos escolhidos. Lembrando que entrou a posse, dia 1º de janeiro, 30 dias depois, ainda há alguma cadeira vazia, a distribuidora poderá fazer, então, essa indicação. Vamos falar rapidamente sobre algumas competências do conselho. E isso a gente tem visto bem de perto, os conselhos estão bem atentos a esse trabalho, eu tenho acompanhado a evolução dessas instituições. É manifestar-se a respeito das tarifas e da qualidade, isso tem feito, principalmente na questão das agências públicas de revisão tarifária. Nós recebemos demandas também pontuais sobre a qualidade do fornecimento, então, a gente tem observado a atenção que os conselhos têm dispensado na questão da qualidade do fornecimento. Tem que haver uma proximidade, sim, entre o conselho e a distribuidora. Isso não quer dizer que tenha que ser consenso em tudo, mas essa interação, ela é necessária, essa cooperação entre o conselho e a distribuidora é salutar, é em prol de um bom trabalho, de um bom resultado que a sociedade espera. Propor soluções sobre a coletividade, isso é muito importante. O conselho não foi criado para ser uma ouvidoria, um atendimento pontual. Claro que demandas pontuais, às vezes, geram pedidos para sanar e trazer soluções para a coletividade, mas isso tem que estar bem claro. Os conselhos trabalham em prol da coletividade. Fazer campanhas de divulgação, encaminhar os documentos corredos para a ANEL, fazer o planejamento dos seus trabalhos, aprovar o regimento interno, isso tudo faz parte da competência do conselho. Utilizar corretamente os recursos a vocês destinados, porque há ali um recurso da tarifa para esse trabalho, para assegurar que vocês consigam desenvolver ações necessárias para o desenvolvimento do setor. Manter o site de vocês, ou a página eletrônica atualizada, e aí é para mostrar para a sociedade a questão da transparência ativa. Mostrar para a sociedade quem são os conselheiros, como que vocês funcionam, o regimento interno tem que estar lá publicado, a agenda de trabalho, a prestação de contas, o que vocês planejam realizar, o calendário de reuniões. Isto é a cidadania ativa, isso é a transparência ativa, mostrando para a sociedade qual é o importante trabalho que vocês já desenvolvem. Manter atualizado o cadastro, isso é sempre muito importante, tanto junto à distribuidora como junto à ANEL. Esse contato nosso é muito próximo e eu preciso saber, nós, da ANEL, precisamos saber com quem vamos dialogar. Decidir de forma colegiada as decisões. Então, é um colegiado. Vocês precisam votar e decidir o que é melhor para o setor e para a instituição participativa. e ajudar na divulgação das audiências públicas. Esse é um pedido nosso e que é muito importante. Da mesma forma que nós dialogamos com vocês, nós queremos dialogar, buscamos cada vez mais a participação da sociedade. E vocês são os nossos interlocutores. Então, é de grande importância essa interação e essa ajuda de vocês ao nos ajudar a divulgar esses debates promovidos por meio das audiências e consultas públicas. Nós lembramos aqui os recursos financeiros. Cada conselho tem o seu recurso assegurado. Está lá no anexo 1 da resolução 451. Mas deve-se observar a utilização dentro e fora da área de concessão. De acordo com o porte de cada distribuidora, os conselhos foram classificados em três grupos. Então, tem um percentual que pode ser utilizado para esses encontros de capacitação, para cursos, para defender interesses. Muitas vezes aqui vocês vêm ao Congresso, vêm ao Ministério de Minas e Energia. Então, há um percentual. Porque o trabalho, o importante trabalho do Conselho, também está dentro da sua área de concessão. Então, acompanho, observo, vejo atentamente esse empenho de vocês, mas foi dividido um limite dentro e fora da área de concessão que deve ser observado ao longo do ano. Então, gastos elegíveis. Todo esse recurso pode ser usado para a participação nas reuniões do Conselho, sejam elas descentralizadas, sejam elas ordinárias, extraordinárias, na sede da distribuidora. Então, esses gastos estão cobertos com o recurso destinado ao Conselho. Inscrições, passagens aéreas e terrestres para participação de conselhos. Desde que, em outros eventos, dentro ou fora da área de concessão, desde que esses eventos sejam promovidos, ou por outros conselhos, ou por instituições do setor elétrico. Também estão cobertos. A questão do seguro viagem, de vez ou quando aparece uma demanda sobre esse quesito, embora não esteja expressamente na norma, ele pode ser adquirido no momento da compra do bilhete aéreo. Quando você compra a passagem, você tem a opção de incluir um seguro. Então, este seguro está autorizado. Locação de veículo, quando a serviço do Conselho. Promoção de eventos técnicos, seminários, audiências públicas de vocês. Serviços administrativos para auxiliar o trabalho do secretário executivo. Lembrando que cabe ao secretário executivo secretariar os conselhos nas suas reuniões. Apoiar diretamente os conselhos nas suas atividades. Isto não é delegado. Mas algumas atividades podem ser promovidas por um apoio. Uma expedição de correspondência, ajuda na compra de passagem. Então, esse trabalho mais burocrático, mais administrativo, ele pode ser delegado por um apoio. E esse apoio pode ser pago com recursos do Conselho. As despesas do secretário executivo também passaram a ser autorizadas. E aqui vale uma observação. Este gasto continua sendo obrigação da distribuidora. Mas quando pertinente de muito interesse do Conselho, desde que aprovado pelo Conselho, esse gasto pode ser suportado pela instituição participativa. Mas isso deve ser uma exceção. Isso deve ser uma exceção. E para reuniões ordinárias dentro da área de concessão, nunca. Essa é sempre uma obrigação da distribuidora. Então, esse custo permanece como da distribuidora e, com algumas exceções, podem ser suportadas pelo Conselho. E aí, a assinatura de periódico, treinamento, consultoria. Eu vi que os conselhos têm usado bastante o crescimento do gasto do investimento em consultorias. E isso é muito bom. Porque procura-se entender melhor o setor. Nós estamos recebendo mais contribuições nas audiências públicas que vêm com essa ajuda. Então, esse é um gasto bastante importante. Os conselhos também passaram, com referência às viagens, a ter opção de diárias. Antigamente, era reembolso para quase todo mundo. Então, o conselheiro viajava, apresentava as notas fiscais e tinha o reembolso das suas despesas. Então, hoje, o conselheiro também conta com a questão da possibilidade de uma diária. Essas viagens devem ser pedidas com um tempo razoável, também, para que a empresa possa se programar. E essas diárias devem estar, na conta do conselheiro, até 48 horas antes do evento. Essas diárias, elas têm um limite. Os senhores se lembram. Ela está lá no decreto 5992. Eu vou mostrar a tabela para relembrarmos esses valores. E há a possibilidade de locação de veículos quando há o deslocamento entre as cidades. Ficou consensado, a pedido dos senhores, a questão do táxi para o aeroporto. Então, só relembrando, na cidade de origem, o gasto feito com o táxi, entre o seu deslocamento, seja a residência, a sede da empresa, o local de onde os senhores estão saindo, até o aeroporto, ele é via reembolso. Na cidade de destino, quando o aeroporto estiver dentro da cidade do evento, ele vai optar pelo adicional de R$ 95. Quando o aeroporto estiver em uma cidade distinta do local do evento, ele pode optar pelo reembolso ou pela locação de um veículo. Essa é a nossa tabelinha, só para relembrar, com os valores por localidade, lembrando que a diária dos conselheiros está aberto, ali, apenas da diária destinada ao ministro de Estado. Há um outro lembrete que eu não coloquei aqui com relação ao hotel. Então, o conselheiro pode optar ou pela diária completa, nesses valores estipulados, e aí ele fica responsável por hotel, deslocamentos urbanos, alimentação, ou o conselheiro pode optar pela meia diária e a distribuidora fará o pagamento do hotel, lembrando que esse pagamento será descontado do recurso destinado ao conselho. Bom, realizada a viagem, vem, então, a prestação de contas obrigatória. Então, o conselheiro, quando optar pelo reembolso, ele tem até 60 dias para fazer esse pedido. E, entregando a documentação, a distribuidora tem 10 dias úteis para fazer este ressarcimento. No caso de diária, há a prestação de contas apenas sobre a participação do evento. Então, isso é definido no regimento interno de cada um, mas o que normalmente os senhores têm usado e o que a ANEL utiliza é o comprovante de embarque e de volta e um relatório breve sobre o evento que a pessoa participou. Mas isso tem que ser determinado de acordo com o regimento interno de cada conselho. Bom, com referência à prestação de contas agora de todo o trabalho do conselho, a partir deste ano, referente ao exercício de 2016, esta prestação de contas não é mais enviada à SMA, mas é feita direto à nossa área de fiscalização por meio do duto. As empresas que não entregarem essa prestação de contas podem ter, então, o seu repasso de recursos suspensos até que a regularização seja realizada. Durante o ano, nós temos cerca de seis documentos que têm datas previstas no regulamento e que devem ser encaminhados à ANEL. E isso aqui, às vezes, gera um pouquinho de dúvida ou um documento que o conselho achou que entregou e não entregou. Então, há uma norma dentro da agência sobre o recebimento destes documentos, para que eles sejam considerados válidos. Então, toda documentação, embora para a SMA, a maioria, exceto a prestação de contas, ela passa pelo protocolo da ANEL e ganha uma numeração. Como que isso pode ser feito? Ou documento físico, assinado, acompanhado de uma carta, ou ele pode vir por meio do protocolo digital. E aí, seria pela certificação, para quem tem certificação, e esse documento já é válido, ele é considerado original, ou você pode digitalizar uma cópia e encaminhar posteriormente o papel assinado. Mas há uma regra. Então, mandar para o e-mail da SMA, ou dos conselhos de consumidores, não significa que cumpriu a etapa e que o documento foi entregue à agência. Isso aqui é só um lembrete dos documentos que têm que ser entregues ao longo do ano. Os convites foram encaminhados, a ata da audiência pública, embora sem data, ela tem que ser enviada logo após a realização desse evento. A composição do conselho tem que ser informada à ANEL 60 dias após qualquer modificação. Então, o conselho precisa informar o secretário executivo com até 30 dias de qualquer mudança e o secretário executivo encaminha para a ANEL em até mais 30. Seria um prazo total de 60 dias após qualquer mudança. O relatório de providências foi o último documento recebido pela SMA. Nós vamos falar sobre ele agora um pouquinho. A prestação de contas veio até o final de abril, direto para a SFF, que está fazendo a análise dessa documentação. E o PAN, que será o nosso próximo documento a ser entregue até o último dia de outubro. Então, atas das reuniões ordinárias, regimento interno, termo de voluntariado, ficam todos guardados na distribuidora. Não há necessidade mais de encaminhar essa documentação à ANEL. Se houver necessidade, nós vamos fazer o pedido e aí vocês encaminham uma cópia para nós. Relatório de providências. O prazo era até 31 de março. E nós vimos que ainda há algumas dúvidas com referência a esse documento. Qual é o conteúdo que esse documento deve apresentar? Então, lembrar que essas análises, essas providências, elas são encaminhadas pela distribuidora, explicando para a ANEL quais foram os pedidos que os conselhos fizeram e quais as ações tomadas para atender aquele pedido. Se foi viável, se não foi viável e se foi atendido de que forma. Essas providências, elas se referem ao fornecimento, as tarifas e a qualidade do serviço prestado dentro da área de concessão. Por que eu estou citando esses fatores? Porque houve uma certa confusão ou uma certa dúvida com o que colocar nesse documento. O relatório de providências não deve descrever as atividades previstas na norma. São atividades rotineiras. É o que já está no dia a dia do conselho e da distribuidora. Então, reuniões, alguns relatórios apresentavam alguns exemplos. Pedir para a distribuidora contratar uma consultoria. Isso é um apoio para o conselho. Não é uma providência referente ao fornecimento e à prestação do serviço que trará benefício aos seus consumidores à área de concessão. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos do que nós recebemos e que consideramos providência. Por exemplo, o envio da equipe multidisciplinar a comunidades para atender demandas relativas ao acesso e à qualidade do fornecimento. Desenvolvimento de P&D para as classes de consumo. Estudo de viabilidade de alternativas para a melhoria da rede elétrica. Treinamento. Esse último eu acho fantástico. Treinamento para o correto cadastramento e adequação da classificação das unidades consumidoras para aqueles consumidores que têm uma tarifa diferenciada e pertencem a programas sociais. Então, esses são alguns dos exemplos de providências que nós consideramos mais adequados. Do outro lado, tem alguns exemplos que chegaram para nós e que são realmente referentes às atividades do dia a dia. Atendimento a interesse de demanda individual, contratação de consultorias, esclarecimento de acesso à informação. Então, é só pedir para o próximo ano essas adequações ao entendimento do que é providências e o que é atividade prevista. Nós recebemos 50 relatórios dos 62 que deveriam entregar. Depois, se alguém quiser, nós podemos conversar ainda com aqueles conselhos que estão inadimplentes nessa obrigação. Desses 50 relatórios que nós recebemos, 26 atenderão no prazo. O que é que nós consideramos prazo atendido? O que está na norma, 31 de março, o prazo que o documento tem que chegar à ANEL. É igual a Receita Federal. Eu tenho um prazo para entregar. Se eu entregar depois, eu estou fora. Eu entreguei, cumpri minha obrigação, mas eu entreguei fora do prazo. Aqui, a mesma coisa. 31 de março, o documento precisa estar na ANEL, não sendo protocolado a saída do conselho. No caso da distribuidora, porque esse envio é da distribuidora. Dos relatórios recebidos, 18 trataram efetivamente de medidas e providências adotadas. Então, por isso que nós trouxemos um pouco mais detalhado esse relatório, para esclarecer. Então, estamos mesmo numa fase de ajustes. Aprendemos juntos. Porque, para a ANEL, também achávamos que isso tudo estava claro. E não estava. Então, essa comunicação precisa melhorar. Para o próximo ano, eu acho que isso vai bem mais próximo do que todos nós esperamos. E vamos tirando as dúvidas sempre que necessário. 22 referiam às atividades... Desculpa, 22 já se referiam a atividades previstas. Foi aquele outro exemplo que nós mostramos. E 10... Nem houve demanda dos conselhos. 10 relatórios. Por que não houve demanda? Está bom o trabalho? Não havia espaço neste cenário? Às vezes, o cenário, no momento, não promove uma atividade que vocês esperavam ou que haviam previsto. O cenário não era favorável? Ou o serviço está tão bom que ainda não há nenhuma melhoria para ser feita? Talvez a ajuda de uma consultoria ajudasse a identificar um ponto mais específico? Enfim, isso é um trabalho que podemos fazer individualmente com esses conselhos que tiveram alguma dificuldade para identificar essa ausência de demandas. Um pedido recorrente dos senhores é para ter mais voz. Eu escuto, a ANEL como um todo escuta, o setor inteiro escuta, vocês vão aos ministérios, vocês vão ao Congresso, vocês passam pela agência pedindo para ter mais voz, para participar das discussões, para ajudar a encontrar soluções. E um meio disso ocorrer é nas nossas audiências e consultas públicas. Quando nós abrimos esse debate com a sociedade, tudo que a ANEL recebe, ele é analisado. E eu tenho certeza que vem boas contribuições dos senhores. Eu vou mostrar para vocês como é que está a participação do conselho neste debate. Nós fizemos um levantamento entre 2012 e 2016 da participação dos senhores. Hoje somos 62 conselhos de consumidores. Em 2012, 11 destes conselhos participaram das audiências públicas da ANEL em nenhuma consulta pública. Em média, nós temos quase 100 audiências públicas e cerca de 10 consultas públicas. Isso é um número anual. Em 2013, esse número cresceu. E é isso que a gente vem observando. Sim, há o crescimento do interesse dos conselhos. Nós tivemos ali 19 para audiência, 6 para consulta. Caiu um pouquinho em 2014, voltou a subir em 2015. Esse número elevado também se deu em relação à audiência pública que foi feita sobre o normativo 451, que trata das ações que os senhores desenvolvem. Mas, em 2016, nós tivemos também ainda um número expressivo, 19 conselhos e duas consultas públicas. Aqui nós estamos falando de contribuições. O que é isso? Cada conselho, ao enviar o seu arquivo, contém, às vezes, 5, 6, 7, 10 contribuições. Elas são quebradas por tópicos. Esses números aqui se referem apenas à participação dos conselhos nos nossos debates. Então, você vê um crescimento. Isso é muito bom. Essa barra em azul é o número de contribuições que vocês enviam. E essa outra menorzinha, acho que é verde. É verde. Aqui está com a cor ruim. É o número de contribuições aceitas, parcial ou totalmente. Então, sim, a participação do conselho modifica as decisões da ANEL. Em relação à modificação? Vamos lá. Eu acho que não é só questão de número, isso a gente fala bastante. Eu acho que esse número eu não tenho. Eu não sei nem se eu consigo levantar isso para vocês de uma forma rápida. Mas aqui está provando que, quando há uma atuação do conselho, o ato proposto pela ANEL, ele é, sim, modificado por sugestões de vocês, por sugestão dos conselhos. O mesmo acontece com os agentes. Eu não sei te dizer qual a proporção da mudança. Então, eu vou citar um exemplo, a Fernanda lembrou um exemplo muito bom, que foi da DME, posto de casa. A Lene está ali atrás, ela pode até complementar. Eles conseguiram alterar, e muito, o percentual da tarifa. Não foi isso, a Lene? Quase 30%, não foi? 33% negativo, por uma atuação do conselho. Então, foi uma participação expressiva. Não necessariamente um número elevado é mais importante do que essa participação expressiva que a Arlene nos mostrou. Nós temos... Cadê o Herildo? O Herildo também já atuou. Temos inúmeros casos aqui de sucesso. Junto ao TAC, não foi isso, Herildo? Nós tínhamos lá a questão do atendimento da COELC, questão de prazos, o conselho procurou a ANEL, disse que o prazo não estava adequado. Inúmeras reuniões ocorreram em função disso, com a participação do conselho, até que se ajustasse aí uma nova agenda de trabalho. Então, com números, eu não consigo te dizer, olha, foram duas e resultaram, nesse conjunto, qual o resultado efetivo. Eu consigo te mostrar esses casos pontuais. E como eles são importantes. Então, não se apegue apenas na quantidade, mas na efetividade dessa contribuição. As contribuições aceitam. Por exemplo, em 2016, de 88 contribuições enviadas, 11 foram aceitas. Isso não quer dizer que não foram totalmente aproveitadas. O que estão contidas aí dentro? Aquelas que, às vezes, não são objeto da norma que está sendo discutida. Aquela que já está prevista na norma. Que foi o que aconteceu na nossa resolução 451, quando foi alterada. Nós recebemos muitas contribuições de algo que já estava previsto. Então, ela não foi acatada. Ela já estava prevista. Então, o fato de ter 88 para 11 ou 476 para 140 não quer dizer que há um número ruim. Quer dizer, aqui, que sim, há influência dos consumidores nas decisões da ANEL quando apresentam boas contribuições. Este mesmo fator, essa mesma situação, vale para os agentes e vale para o poder público que mandam contribuições para a ANEL. Da CDE... Sim. 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 Como o doutor André disse, até a agência pega, depois que a norma está aprovada, a portaria foi publicada, para você até poder mitigar. Então, a gente tem que acompanhar, né? Porque, às vezes, a gente encontra algumas pessoas e fala assim, poxa, eu mandei minha contribuição e nem apareci no relatório. Mas é importante, porque tudo é levado em consideração. Tudo é levado em consideração. É um trabalho. Temos que acompanhar. É tortuoso, porque quando a gente começa, o palavreado é bastante técnico, né? Mas eu acho que a gente tem que começar de um ponto. Quando a gente assumiu o desafio de ser conselheiro dessa área, a gente tem que se colocar e debruçar mesmo sobre os assuntos. E os conselhos têm aprendido e têm participado cada vez mais. Eu quero fazer uma ressalva porque esse número de 2016, ele é parcial. Nós não recebemos ainda alguns relatórios e algumas audiências também ainda não fecharam. Então, esse número vai crescer. Às vezes, a gente assusta por causa do cenário de 2015, que levantou bastante o número de contribuições, mas esse de 2016 também vai crescer porque o cenário também está difícil e ainda temos algumas coisas, alguns números ainda, que não foram contabilizados. Eu não sei porque meu gráfico de pizza ficou pontudo. Mas vamos lá. Essa é a frequência da participação dos conselhos na nossa audiência pública neste período. Era para ser redondo, gente, eu juro. Então, nós temos ali algumas distribuidoras que participaram de até cinco processos em cinco anos. Faria pelo menos um processo por ano. Basicamente, a revisão tarifária de cada um, quando a gente pega esse perfil. Nós temos algumas que participaram um pouco mais, entre cinco e dez processos. E aí você já vê os conselhos participando de outros temas que não apenas a sua tarifa. Já começam a se importar. Não é se importar, todos se importam, mas começam a participar mais de temas que são de importância, de uma abrangência maior. Acima de dez processos, nós temos cinco conselhos, eu vou destacá-los. E alguns conselhos ainda precisam de um apoio nessa caminhada. Dezessete destes conselhos nunca mandaram nenhuma contribuição em um período de cinco anos. Podemos entender por quê. Estão aprendendo o setor. Não estou dizendo que está errado, não. Esse é apenas o perfil dos conselhos de consumidores. Mas provavelmente em cinco anos não participaram nem da própria revisão tarifária. Daí a contratação de uma consultoria talvez possa ajudar. É um setor complexo, é uma linguagem difícil. E aqui não está se tratando de certo e errado. O que eu estou colocando aqui é que aqueles que precisam de ajuda podem procurar. Podem procurar com seus pares. Podem procurar junto ao Anel. Podem procurar junto a uma consultoria. ou na análise do conselho e naquele momento realmente não tinha nada a acrescentar. Então, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo certo ou errado. Eu vou mostrando a participação do perfil. Exerçam o direito de contribuir. Exerçam o direito de dizer o que é melhor na visão do consumidor. E é isso que é importante para nós. Quando o conselheiro participa, ele traz para dentro da proposta a visão do consumidor. É esse o objetivo do diálogo e do debate. E esses cinco conselheiros, esses cinco conselhos que participaram com mais de dez processos merecem o destaque. Estão eles aqui. Em cinco anos, uma participação bem expressiva. Eles ultrapassam. Tem muita coisa de tarifa, muita coisa de qualidade, mas é isso mesmo. Aí dentro tem leilão. tem, mas tem muita coisa de CDE, revisão tarifária, metodologia, DERIFER. Essa é uma participação bem expressiva e que deve seguir de modelo. Muito obrigada a essas instituições que estão trazendo para dentro da ANEL, para dentro do setor elétrico, a participação do consumidor. Bom, nós temos um questionário, um perguntas e respostas para aquelas perguntas que vocês ainda tenham eventualmente no dia a dia. Está no nosso site, no perfil participação pública. Entrou o Conselho de Consumidores, perguntas frequentes. Essa é a nossa equipe. toda a equipe está disponível para atender todos os conselhos, mas nós fizemos uma divisão para conseguir acompanhar mais de perto o trabalho de cada um de vocês, para dar mais atenção ao que vocês precisam. Então, essa é a divisão. Mas se alguém não estiver aqui, com certeza outra pessoa da equipe consegue fazer o atendimento, porque nós dividimos todo esse trabalho. Então, todos conseguem ter uma ideia do que cada um de vocês traz de demanda. Bom, eu vou abrir agora para algumas perguntas, se ainda tiver alguma dúvida, algum esclarecimento. Bom dia. Levanta o braço, estou perdida. Ivan de Carvalho, do Acre, presidente do Conselho, apresenta a classe residencial. Josiane, o que me trouxe preocupação aqui com relação a essa questão nossa regionalizada, que, veja bem, esse ano de 2017, a nossa região norte, ela está tratando muito a questão da iluminação pública e também a questão das leituras, porque a gente tem sido muito penalizado por conta exatamente de erros. Às vezes, o leitorista trocar um 2 por um 7, coisa dessa natureza, e aí o consumidor dá um salto. E como a gente trabalha também na área da imprensa, a gente recebe isso aí como uma espécie de um refluxo muito grande de falha da própria empresa que faz a questão da leitura. E a gente busca uma resposta e uma ação por parte da distribuidora para que esse problema seja sonado. Por exemplo, às vezes, o cidadão está com um comando de corte da energia dele, ele pagou a conta de energia a um dia anterior, porém, o cidadão cortou no dia seguinte e o sistema não fez a correção e isso tem causado um transtorno muito grande e não tem sido resolvido ainda. E a gente tem cobrado isso da empresa e também não tem tido um grande efeito, porque o cidadão, às vezes, não está em casa, não tem com quem deixar o comprovante de que pagou. A empresa chegou lá e disse, não, estou aqui com o comando, mesmo pago, mas vai lá e corta. E aí, tem que religar novamente, tem que pagar a taxa e a empresa geralmente diz que ela que está certa e o consumidor está errado. Outro detalhe é a respeito do nosso deslocamento. Recentemente, agora, nós tivemos uns encontros regionais de câmaras e de prefeituras, aproveitando o ensejo de novos prefeitos, de novos vereadores, e colocamos para eles quem somos nós, que é o conselho, o que nós podemos auxiliar, principalmente essas resoluções, tratando-se, inclusive, da iluminação pública. E agora, sexta-feira que vem, a gente recebeu um convite da Câmara de Vereadores para participar de um debate, para esclarecer algumas coisas sobre isso, inclusive sobre a questão do processo de privatização que vai acontecer para o Acre, agora em setembro, previsto. E agora me trouxe preocupação, porque nós fomos convidados e a Câmara não tem nada a ver com o setor elétrico. E aí, como é que eu vou tratar isso aí? Outra coisa também é com relação à divulgação. Existe o nosso deslocamento... Só um minutinho, você está falando quanto a sua participação junto à Câmara, questão de custo? É, exato. Como é que eu posso tratar isso aí? Porque nós fomos convidados por eles para ir para o debate, para tratar a sua divulgação. Está dentro da área de concessão? Sim. É item elegível dentro da área de concessão? Então, sem problema. Sem problema. Ele não vai ser computado naquele limite externo, não. Ok. Outra coisa é sobre a questão também da divulgação. Eu sou da área de publicidade, mas, assim, a gente, às vezes, tem dificuldade de ter uma empresa certa para fazer aquelas três cotações para poder aprovar... Pois é. O nosso entrave hoje da questão da definição é exatamente a questão de que existe apenas uma empresa naquele município que poderia dar cobertura ao nosso evento. E aí a pergunta é como é que eu vou contratar essa empresa se eu posso ou não contratá-la, já que o sistema financeiro ele burocratiza porque eu tenho que ter as três cotações para poder a empresa executar. Eu estou com problema nisso aí. Eu queria saber qual seria a alternativa a ser dada com relação a isso aí. A questão da contratação ela é definida pela distribuidora. Você vai fazer o pedido e todo esse trâmite é avaliado segundo as normas da empresa. Porque o conselho ele não tem o CNPJ. A administração e a contratação é feita via empresa. Não, isso aí está entendido. Eu estou dizendo qual é a relação... Ela com certeza na regra dela deve ter uma forma de contratar porque ela também precisa do serviço. Então verifique junto à distribuidora como que ela faz a contratação da empresa de publicidade que a atende. Ela vai usar o mesmo padrão que ela contrata para ela para contratar para você. É porque, assim, como é que eu estou tratando? Eu vou para o município, eu busco no município uma empresa que poderia dar a cobertura desse evento no próprio município. É isso aí que eu estou tendo uma preocupação porque se eu pego, digamos assim, uma empresa da capital que poderia ter toda a estrutura para fazer isso, mas que ela não tem condições de deslocar ao município de área isolada que apenas vai de avião, como é que eu vou ter a cobertura desse material, desse evento, já que é necessário ter isso? Não, mas quando contratar, se a empresa contratada for de fora, e volta a dizer, você vai ter que conversar com a distribuidora, essa contratação é feita nas regras da distribuidora, seguindo a legislação pertinente, se for uma distribuidora de uma empresa de fora, ela vai ter que atender de forma adequada. Realmente, essa solução vai ter que ser lá local, não aqui. A minha preocupação é essa, entendeu? A NEL não entra no mérito da contratação. Não, mas eu estou buscando, na verdade, um esclarecimento, porque nós estamos com dificuldade nisso aí. Por exemplo, recentemente, mesmo eu tive um evento no interior, e apenas uma empresa atendia todas as nossas necessidades, divulgar em rádio, de fazer sites, negócio todo, que era do município, porém, não tinha uma outra contação de mais duas empresas para poder dizer que aquela empresa seria realmente a ideal para fazer a cobertura. E o pagamento ainda está lá, retido, ainda não resolveram. Eu queria uma alternativa para isso, porque a gente está tendo dificuldade, sabe? Era só esse tipo de esclarecimento. Aproveitando o gancho do colega do Acre, aproveitar o gancho da questão da leitura, do erro de leitura, é um caso que acontece no Brasil inteiro. Para o erro de leitura, não é fácil de resolver, porque o nosso setor é grande demais, que a gente sempre fala que o setor elétrico é o único no Brasil e no mundo até, talvez, que faz um censo por mês, ou seja, toda a distribuidora vai todo mês em todas as unidades consumidoras no Brasil inteiro. O IBGE consegue fazer isso a cada 10 anos, o nosso setor elétrico faz isso todo mês. E é uma dificuldade, desafio gigantesca, porque a gente tem unidades consumidoras de todos os jeitos, o padrão de medição está dentro, está fora, está no poste, tem área difícil de acesso. Então, a regulamentação está aí a 414 desde 2010, mas a gente não conseguiu avançar e resolver todos os problemas. E aí, essa é uma excelente oportunidade para a gente contribuir. Foi aberta ontem a consulta pública número 08, já está no site da ANEL, sobre exatamente o processo de regulamentação de leitura e faturamento. Toda a questão de impedimento de acesso, quando há impedimento de acesso, fatura por média, até três meses, como é que se dá, se pode suspender, aferição no medidor, defeito no medidor, erros de leitura, como é que se corrige erros de leitura. Então, essa é a oportunidade de a gente ter voz e contribuir nos processos. Então, os conselhos que já participam, os que ainda não participam, essa é a chance de a gente contribuir de forma efetiva. Então, você percebe que tem um problema na sua área, tem um problema em todas as outras áreas de concessão, então, como a gente pode contribuir para amenizar esse tipo de erro? Essa é a nossa oportunidade. Então, tem a consulta 08, que é sobre leitura e faturamento, também foi aberta ontem a consulta 07, que é sobre atendimento ao consumidor, atendimento telefônico, atendimento em poste, atendimento presencial. Então, essa é a chance de a gente contribuir em dois temas que são extrema relevância para a satisfação do consumidor, atendimento e faturamento. o outro tema é tarifa, que a gente também está discutindo aqui. Bom, eu ia deixar esses avisos para o final, mas o Gustavo, que bom, já antecipou. Então, eu vou tirar duas dúvidas sobre dois eventos que me pediram aqui também, já passo os recados. Os senhores receberam ontem da SPE um convite para participar do Citanel, que ocorre esse ano em João Pessoa, agora em agosto, no início do mês. Estão abertos até cinco vagas por conselho. A inscrição, ela é gratuita, para os conselheiros. Entretanto, é preciso lembrar que esta despesa, ela é fora da área de concessão. A norma diz que eventos realizados pela ANEL em Brasília são considerados dentro da área de concessão. Embora o Citanel seja também realizado pela ANEL, é em João Pessoa. Então, fora da área de concessão. Alguns conselheiros também vieram me perguntar sobre o seminário que ocorre amanhã referente a atendimento ao público. é um seminário que tem vagas limitadas, é nesse auditório, com vários públicos, entre eles os conselhos de consumidores. Devido ao número de vagas disponíveis, nós convidamos os representantes regionais. Eles foram escolhidos o ano passado para participar de uma reunião com o diretor ouvidor. Então, até a próxima escolha, estes são os representantes regionais, devido à limitação das vagas. Então, são esses os conselhos que participarão desse evento. Entretanto, a participação dos senhores não está excluída. A consulta pública está aberta, que é a consulta pública 007. Ela é bastante longa, vai até, se eu não me engano, 28 de agosto. Então, tem bastante tempo. É na forma de um questionário. O questionário está lá, é só responder o questionário. Então, esta participação, ela não será inviabilizada. Vocês podem participar por meio da consulta pública. A outra consulta, o Gustavo já falou, que é a da leitura, que também está aberta e tem um prazo bem extenso, vai até setembro. Também informado por questionário. Ok? Próxima pergunta. Eu venho, eu sou da Joseli, nascimento, presidente do Conselpa, do Conselho de Consumidores da Selpa Pará. Por diversas reuniões lá, do Conselho, com indagação à concessionária e aqui na ANEL também teve uma reunião que eu vim participar sobre iluminação pública e eu venho insistindo no assunto. Nós estamos com a lei pública de transparência pública. Ela é bem clara. Certo? Nós estamos fazendo várias reuniões no interior, já fizemos cinco audiências no interior com a população e com os poderes com as classes lá no Pará. E é recorrente nessas reuniões do interior a questão do esclarecimento com relação à iluminação pública. A CIP, a população, o Conselho, quer informações sobre a CIP, valores, taxa paga, mais transparência da CIP. Então, isso é um grito geral. E a lei de transparência pública está bem clara. A concessionária, ela não pode, ela que detém a informação, nem os prefeitos municipais não conseguem detalhar como é feita a cobrança, que área é feita, tem área rural sendo cobrada. nós precisamos de mais transparência na CIP. Então, lá no Pará, se isso não acontece em outros estados, no Pará está acontecendo. E eu vi, na reunião passada que eu participei, também está acontecendo em outros estados. Vários depois vieram falar comigo depois. Então, o Anel, o Anel, eu acho que tem que tomar uma decisão com relação a isso, já que os municípios de alguns estados assumiram a iluminação pública e isso faz parte do contexto do consumidor. O consumidor quer saber com clareza o que ele está pagando, como está pagando. Isso não é papel da prefeitura. A prefeitura não tem as informações para poder divulgar com clareza. Então, até o Tribunal de Contas dos municípios, lá do Pará, está com dificuldade de acessar essa informação. E a concessionária diz que tem a questão do sigilo, sigilo, taxa, imposto, não tem sigilo, gente. A lei de transparência pública é bem clara. O Banco do Brasil, você acessa o FPM de cada prefeitura e acessa o extrato do FPM pelo site do Banco do Brasil. Eu não vejo dificuldade nenhuma em divulgar a questão da CIP. E essa é uma posição recorrente, eu gostaria de salientar de novo e eu gostaria de participar da estatística lá, de um item. Essa é uma sugestão que a gente faz, nós vamos reforçar ela através de documento. Eu não vejo necessidade dessa esconder. O cidadão tem direito de saber quanto é que o município dele arrecadou de CIP. E essa informação tem que ser pública. Como é que é o nome do senhor? Josenier. Muito boa essa colocação, é um tema sempre que está em voga, a questão da contribuição da eliminação pública. É sempre bom a gente voltar lá ao início, ao comando, que é o comando constitucional, que é a eliminação pública, que é um comando, uma obrigação, competência do município. E a Constituição fala que o município pode arrecadar, é um pode, mas o Brasil todo faz, via fatura de energia elétrica, ou seja, a distribuidora é apenas um meio. A responsabilidade, a arrecadação e as informações são de competência e responsabilidade da Prefeitura. Então, nós devemos cobrar dos prefeitos, do poder público, essa transparência. Obviamente, sabendo... A gente precisa evoluir e melhorar isso, porque a arrecadação é da Prefeitura. Se ela nem sabe quanto está arrecadando, é um problema. Se eu que recebo dinheiro e estou gastando, eu, como cidadão, nem como consumidor, devemos cobrar e são assinados sempre convênios para a distribuidora arrecadar a CIP e são assinados um convênio com cada Prefeitura. Nesse convênio, essa informação a distribuidora obviamente tem, mas, geralmente, ela tem, sim, o sigilo que ela não pode fornecer sem a autorização da Prefeitura. Isso. Então, mas essa lei é de imputa responsabilidade à Prefeitura, ao poder público. Se a informação não está tão clara, cabe cada poder, cada Prefeitura ir junto à distribuidora e cobrar. Porque o cidadão ali, ele está pagando para a distribuidora, ela tem informação e está repassando tudo isso para a Prefeitura. A Prefeitura não sabe quanto está recebendo, ela sabe, e o cidadão deve cobrar isso quanto ela está recebendo. Deixa eu tentar contribuir aqui, só tentar contribuir aqui, eu acho que nós talvez estejamos diante de dois problemas. Uma em relação a alguns municípios, mas eu acho que o senhor mesmo pode dar uma informação mais concreta, mais precisa, mas de fato, como o Gustavo Mangueira colocou, é um comando constitucional, a obrigação, tanto na definição dos valores, da cobrança, é de responsabilidade do município, e essa contabilização é obrigatória e sujeita ao controle externo por meio dos tribunais de contas. Então, essa informação, obviamente, que ela tem que ser transparente, ser dado conhecimento à sociedade. Agora, tem a figura dos convênios, como o Mangueira colocou, que em muitos deles a gente sabe que existe a cláusula de confidencialidade. Não obstante, eu acho que a outra questão, que aí se eu compreendi bem a sua colocação, é uma dificuldade dos próprios municípios terem acesso em sua informação, em decorrência dessa arrecadação por parte das distribuidoras. Aí, isso a gente pode atacar. Aí, o que eu sugiro, que é um caso concreto muito específico, em relação à Constituição, a 414, vocês podem nos demandar se esse for o problema. Agora, se for uma questão de transparência dessa informação, aí é com o município e com os tribunais, os órgãos de controle. Agora, se a distribuidora não está repassando em tempo hábil, está tendo algum problema, aí sim a gente ataca. Ok? Ok? Eu queria contribuir nesse assunto com três diretrizes. Inicialmente, o projeto de cobrança da iluminação pública passa pela Câmara de Vereadores de todos os municípios. Primeiro ponto. Quando esse projeto de lei do Executivo, que a emenda constitucional permitiu os municípios cobrar, quando o projeto vai para as Câmaras de Vereadores, as Câmaras têm obrigação na Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, de se reportar à distribuidora para ver o impacto que essa cobrança da iluminação pública vai causar em seu município. Qual o valor pelos contribuintes cadastrados que vai resultar da cobrança de iluminação pública? Quanto vai dar? Para ver se é viável o projeto que está sendo enviado, se ele é muito lucrativo ou não, porque a iluminação pública não custeia só a manutenção do consumo, mas também a expansão da iluminação pública nos municípios. Esse dinheiro, deduzido o valor que é pago à empresa que é contratada por licitação para ministrar a iluminação pública vai para uma conta específica que só pode ser usada na iluminação pública. E essa conta está disponível no banco para verificação e está na transparência dos municípios. Essa conta. Então, assim, está muito amarrado nos tribunais de contas e na própria lei a forma de atuação disso. É pago à empresa que faz a manutenção, é pago os projetos de expansão da iluminação pública e é aquilatado se a cobrança que está sendo efetuada no município é muito lucrativa, se sobra muito dinheiro ou, às vezes, até tem municípios que faltam dinheiro que não complementam. Mas é um controle do município e da Câmara de Vereadores exclusivamente. Então, é isso que eu queria deixar como contribuição. Bom, também, a título de contribuição, lembrar sempre que o projeto é de origem do Executivo, vai para a Câmara e todo mundo tem o poder de participar, porque a Câmara, porque causa um impacto mesmo na sociedade desses valores que são cobrados. E, para lembrar mais ainda, a contribuição, e ela tem esse nome, nós participamos de várias ações junto com o Ministério Público Federal antes de virar contribuição de iluminação pública, porque tinha aquela discussão da taxa, da taxa, da taxa, e, como nós não conseguimos individualizar a iluminação pública, nós conseguíamos derrubar, sob a égide, de que seria uma contribuição. Bom, o movimento municipalista fez isso, fez autoração na Constituição e hoje nós temos esse encargo, que nós achamos que é importante. A iluminação pública está muito ligada à segurança do cidadão. Onde tem iluminação pública, os índices de assalto, de furto, de roubo, eles são mitigados. Então, nós temos que participar desse processo. E, como contribuição, esse instituto, no sistema tributário nacional, ele tem esse condão de que a prefeitura não pode cobrar e acumular valores. Então, é importante que esse conceitual seja repassado para os consumidores de energia elétrica. Por quê? Se a lei aprovada tem um patamar muito alto, o que a prefeitura está fazendo com esse valor? Nós sempre, há uns cinco anos, essa discussão aconteceu lá no Ceará, que o Erildo trouxe para a ANEL, enfim, junto com o Ministério Público, que, além a sobra do dinheiro fez com que o prefeito destinasse aquilo para a sinalização do DETRAN. Então, assim, esse é o conceitual. Não é para fazer superávit primário, é para custear a iluminação pública de parques, etc., que foi a audiência pública que nós já tivemos esse ano aqui na ANEL, e para também ampliar o setor. Então, assim, não é uma receita para fazer superávit primário da prefeitura. Então, é importante que se acompanhe. É um assunto que antigamente constava na 138 e depois foi retirado porque houve o entendimento de que a contribuição não é um assunto específico do setor elétrico, tem toda uma metodologia. Então, nós entendemos isso, mas quando nós nos apresentamos para a comunidade, é um assunto que vem muito em voga. Por quê? Porque é um ônus junto com o pagamento da sua fatura. Muitos advogam que não deveria ter convênio. Mas é como o Mangueira disse, e você também, André, quem faz um censo mensal? É o setor elétrico. O Estado, na cobrança do ICMS, não coloca um agente fiscal. E para a cobrança da contribuição, muitos advogam, a COSIP deveria vir junto com o imposto, como é o recolhimento do lixo, etc. Mas isso traria um problema de pagamento da energia que está sendo colocada à disposição da concessionária. Então, nós também fazemos esse discurso favorável de que continue. Nós não queremos causar um problema para o município, mas também ele não pode ser um valor que sobre, sei lá, quatro, cinco, seis milhões para a prefeitura durante todo o mês, sem necessidade, e onerando o consumidor. Então, é importante que nós tenhamos essas situações muito claras para prestar esse esclarecimento para a população quando o assunto contribuição de iluminação pública vem para o Conselho de Consumidores. É isso, tá, gente? Obrigada. Por favor. Alô, alô. Olha, eu... Já dois passaram à minha frente, então, eu gostaria de ter a oportunidade aqui de manifestar sobre um problema lá do estado de São Paulo. Tá bom? Meu nome é Gilmar Ogawa, eu sou do Conselho de Consumidores Consumidor de Energia Elétrica da Eletropaulo, também com a sigla Conselpa, e a pergunta se refere ao seguinte, no nosso estado, nós temos 14 conselhos de consumidores de energia elétrica. Agora, no dia primeiro, serão extintos quatro conselhos, certo? E nós temos ainda, possivelmente, previsão da própria CPFL entrar no mesmo processo, aglutinando as concessionárias, e lá nós estamos falando em mais sete. O estado de São Paulo, ele tem uma... uma... conjugação diferente, às vezes, dos outros estados. Todos os municípios do estado de São Paulo, e nós estamos falando em 645, têm atividades econômicas bastante expressivas. E essas regiões do estado, elas têm particularidades muito específicas em termos de economia, de atividade industrial, de atividade de comércio, de atividade rural, principalmente. Eu falo isso porque eu conheço o estado todo, eu trabalhei no policiamento ambiental, e na área dos quatro batalhões que pegam todos esses 645 municípios. Então, eu conheço bem quase todos esses municípios. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, como vai ficar a questão da representação dos interesses daquelas comunidades que estão na área dessas concessionárias que foram extintas? Elas serão, obviamente, abrangidas por uma outra concessionária que provavelmente vai ficar em um local bem distante de onde esses conselhos atuavam representando os seus consumidores. Então, é uma coisa que é interessante explicar um pouquinho, como é que é esse processo, para que a gente possa entender. E a questão, depois, de como esse conselho vai ter recurso para ficar rodando todos esses municípios, porque o estado de São Paulo também é coalhado de pedágio, e custa caro você se deslocar nessas áreas aí. Então, como é que ficaria, por exemplo, esse conselho que assumiu, se fica com a mesma verba, se vai ter um aumento em função dessa questão, e como é que esse pessoal poderá ser representado, já que seus conselhos foram extintos. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente também tem que dividir em duas partes. Primeiro, uma questão complexa da representatividade. E eu gostaria de fazer uma comparação aqui, pedir licença, com o conselho da CEMIG, por exemplo, que é um estado grande, quase que um país dentro do Brasil, CEMIG, Bahia, que tem um conselho. A questão da representatividade, obviamente, que ela é garantida mediante a atuação efetiva desse conselho, que representa toda a área de concessão. E a gente acredita muito que com acesso à informação, com inteligência analítica, não necessariamente a gente precisa ir a toda micro região, por exemplo, a todo município, é importante essa atuação, que a gente incentiva, mas é possível garantir essa representatividade. Então, superada essa questão, vem a questão da extinção de alguns conselhos, que tendem a acontecer, não sei em que intensidade, a CPFL, que nós tínhamos a informação de que havia entrado com pedido, ela recuou, não tem essa informação atualizada, mas ela recuou. Mas o caso da Energiza, que houve realmente essa, não vou dizer nenhuma fusão, essa revisão de uma área de concessão, e foram todos aglutinados na área da Caioá, na área de concessão da Caioá, a gente seguiu a seguinte linha, debatemos muito esse assunto, até conversando com todos os conselhos, e qual é o desafio? Garantir essa representatividade, uma vez que a área de concessão não é a mesma. Então, a gente está fazendo a leitura de que é uma nova área de concessão. A lei não permite, na mesma área de concessão, ter mais de um conselho, uma questão de legalidade que vem lá desde a 8631. Agora, discutir a representatividade uma vez que essa área, essa poligonal foi redefinida, sim, tanto em termos de orçamento, porque roda aquela nova equação, que se refere ao mercado, a área da concessão, a quantidade de consumidores, extensão de rede, salvo engano, a gente roda, aí aquele novo conselho, ele vai ter um orçamento maior e ele tem que ser recomposto. Garantida essa representatividade e amplamente discutido com os consumidores. Esse é o ponto que a gente... Você fala da legislação, é importante lembrar que a própria legislação, não sei se é na 8631, ou na própria 451, ela diz textualmente que a criação dos conselhos, ela é importante para levar até para a ANEL a variável local. Então, o cara que está lá no município de São Paulo, por exemplo, não vai conhecer a variável local do município de Piraju, por exemplo, que está a 420 quilômetros de distância. Então, é claro que a legislação diz que só devemos ter um conselho para o concessionário. A variável local não há nada. Mas eu estou falando especificamente do Estado de São Paulo, com as suas características próprias. Por isso, a questão da variável local é um item de relevância que deve ser levado em conta, para que o consumidor também não fique prejudicado no seu direito de ter um representante nessa área. Esse ponto de vista é plausível. Por isso que, se a gente discutir essa composição do conselho, garantir dessa representatividade, é o caminho que a gente tem considerando a legislação vigente. E, obviamente, que eu acho que a evolução da tecnologia pode contribuir muito para que essa variável local chegue até a agência. Variável local no âmbito da área de concessão. Agora, como bem lembrado até aqui pelo Gustavo, é uma questão de política pública. A gente não pode fazer diferente, disciplinar diferente na norma da 451 do que vem da 8631, do que vem da legislação. É uma questão pertinente. A forma que a gente encontrou de atenuar esse impacto em relação à própria variável local de uma micro região, por exemplo, é com a recomposição do conselho. Uma decisão que nós tomamos, inclusive, no âmbito aqui da nossa superintendência. Não, mas tem só mais uma pergunta aqui. A gente só tem mais três perguntas, porque a gente vai iniciar aqui a apresentação da tarifa. E aí, na sequência, ao final, a gente... Bom dia. Meu nome é Wallace, sou representante do Poder Público do Acre. E gostaria de fazer uma pergunta, mudar um pouco de assunto, sobre as medições para o médio. Eu queria saber quais são os mecanismos de fiscalização que a Nel tem em relação às distribuidoras. porque a gente percebe lá no Acre que, por exemplo, o cara vai lá, viaja. Se a média dele baixou bastante, aí vai uma equipe lá para confirmar se realmente houve um erro de leitura ou não. Mas o que a gente está percebendo é o seguinte, que eles não estão indo lá. Se o cara viajou, a conta dele deu baixa, eles já voltam para faturar na média. Ou seja, o consumidor está pagando uma fatura, um valor antecipado, mesmo que o próximo mês reajuste. Mas eu estou dando receita para a condicionada, sem necessidade. E pode acontecer um caso que aconteceu também. Por exemplo, o cara foi lá, fez pela média, só que ele vendeu o apartamento. Então, o proprietário pagou a energia, que não era a real. Aí, quando foi o outro equilíbrio, é que pegou o benefício. Ou seja, então, como que a Nel está fazendo em relação a essa medição de média? Porque você fala assim, difícil de acesso, não. Às vezes, só da fatura, deles está abaixo, eles estão faturando por média. Então, isso aí é um problema nosso, que estamos tendo lá no Acre. Ou seja, a gente está gerando receita antecipada para o condicionado sem necessidade. Está certo que, daqui a outro mês, faz o ajuste, mas isso não é interessante para o consumidor. Ou seja, eu estou dando dinheiro, e se o cara não tiver aquele dinheiro, às vezes, está até viajando. Ou pode acontecer essa situação. O cara pode vender o imóvel, e aquele benefício ficar para quem recebeu. O cara nem sabe, às vezes, que está sendo feito dessa forma. Perfeito. É boa essa observação. O faturamento por média tem, de regra, situação normal de temperatura e pressão, você deve sempre fazer a leitura. Então, a leitura é mensal e o faturamento é mensal. Podem ocorrer situações de faturamento por média? Podem. Algumas situações. Por razão do consumidor, ou seja, o famoso impedimento de acesso, o medidor fica dentro da casa, o consumidor não estava em casa, não permitiu acesso. Então, isso está lá no artigo 87 da norma, como se faz, mas não é esse ponto que você está levantando. O outro ponto, a grande vertente, tem uma outra vertente, que são calamidades públicas, chuvas, algumas situações assim, também tem uma previsão específica, e tem, que é a grande parte, provavelmente o ponto a que você se refere, são impedimentos de acesso por falta de leitura, por responsabilidade da distribuidora. Ela não fez porque não quis, porque teve greve de leiturista, porque não conseguiu fazer, porque é releitura, e faturou pela média. O comando regulatório disso está no artigo 113 da resolução 414. Ele prevê que, sim, pode acontecer essa média, porque é fato o que acontece, mas que a conselha está sujeita a punições, ou seja, se ela fizer isso com frequência, porque ela quer antecipar a receita, porque ela não consegue regularizar a greve de leiturista, por exemplo, ela pode, pela não fiscalização, sofrer um processo punitivo. Mas também não é o que o consumidor interessa. Ela vai sofrer o processo punitivo, mas tem o caso concreto de cada consumidor. O que é que a norma prevê? Uma vez que você fatura pela média, quando você regularizar essa leitura, um dia você vai conseguir pegar a leitura real. Essa média pode ter sido maior ou menor do que o consumo real. Se a média foi maior, ou seja, eu cobrei mais do que o consumidor efetivamente usufruiu, eu tenho que devolver os últimos 36 meses. Então, o equilíbrio é 36 meses. Se foi o contrário, a conselha cobrou, a média foi menor do que o consumo real, ou seja, ela cobrou a menos do que você usufruiu, ela só pode recuperar três meses. Então, a ANEL meio que tentou equilibrar essa distorção e tornar mais eficiente o processo de leitura. Ou seja, é uma certa punição dada aí por suficiência do consumidor. Quando é contra a concessionária, ela devolve 36 meses. Quando é a favor dela, ela só pode recuperar três meses. Essa é um pouco a lógica, que está em discussão agora nessa consulta pública. Também é outra oportunidade para a gente tentar equilibrar um pouco mais. Então, fica uma sugestão aqui, porque não foi nenhum caso dessas que, por exemplo, não teve greve de leitorista. Vou dizer como é o procedimento lá hoje. Se você viajou de férias, sua média caiu, o cara leu lá, deu baixa. Teve a leitura, certo? Houve a leitura. Só que veio muito abaixo. Por exemplo, deu R$ 20,00, sua média era R$ 400,00. O que eles fazem? A norma era para mandar outra equipa verificar se foi erro de leitura, que poderia ter sido. Só que eles não estão fazendo isso, mandando outra equipa. Ele está fazendo. Deu R$ 10,00, ele não vai ter um custo de pagar um carro para ir lá fazer de novo, ele já manda a lei na média. Ou seja, então, é uma sugestão que fica para vocês verem como uma maneira de fiscalizar esse tipo de situação, porque, às vezes, está acontecendo muito, porque aí, veja bem, não é difícil o acesso, não é greve de leiturista, não é problemas temporais, não é isso. São questões que a própria funcionária, é cômodo para ela utilizar esses artigos aí para poder, não, eu não digo nem às vezes de má fé, mas não quer ter o trabalho, às vezes, de mandar, ou ter um custo, ou até a própria empresa que presta serviço não quer fazer isso. É o perfeito. O que você falou, como a ANEL fiscaliza, não existe fiscal melhor do que vocês, os consumidores. Então, o tragam para a ANEL esse tipo, isso é um desvio da norma, se ela está fazendo isso de fato, a ANEL só vai saber com as reclamações dos consumidores. E todo o processo de fiscalização da ANEL, a chamada fiscalização estratégica, é baseado, todo o planejamento, com base nas reclamações recebidas. Se o consumidor não reclamar, a ANEL não vai conseguir enxergar aquele problema. Então, reclame nos canais adequados, na funcionária, se ela não resolve, reclame aqui na ANEL. Esse é o caminho. Eu sou o Gastão Pereira, que eu não sou de esperar. Já estou esperando aqui. Gente, eu vou voltar a um tópico interessante, que é a questão da iluminação pública, que foi levantada aqui. Principalmente nós do Norte, nosso município do Norte, e talvez alguns outros estados devem ter essa mesma dificuldade. É a questão da implementação da lei complementar, que tem que ser feita, e nessa lei complementar, ela tem que vir dando essas transparências que o colega quer. Mas o que é que acontece? É que, na maioria dos gestores, eles não têm, eles acham que é uma lei antipática, e, com isso, deixam o amecer e deixam o serviço a ser prestado, a desejar, que nós não temos, o município não tem como arcar despesa, ter um planejamento, e não tem como prestar o serviço de qualidade. Então, o que é que nós fizemos no Amapá? Vou dar o exemplo do Amapá, que nós fizemos o trabalho, nesses primeiros seis meses, nós utilizamos 16 audiências públicas para tratar não só de iluminação pública, mas tratar de todas as outras demandas existentes, expansão, que vocês sabem, mais do que ninguém, que o Amapá é um estado que está totalmente a questão de energia, nossa distribuição, já não é nem concessionária, é uma prestadora de serviço, todos esses assuntos trouxeram a nós, do Amapá, uma situação de... difícil, difícil no total. Então, o que foi que nós utilizamos o Conselho? Que é o papel do Conselho? Se nós estamos para representar os consumidores, nós temos de ver todos aquilo que prejudicam o consumidor e que venha trazer, que possa trazer benefício no futuro a toda a coletividade. Reunimos, convidamos o Ministério Público, que a Justiça, na maioria das vezes, não conhece o setor elétrico como ele é regulado e toma decisões pelas suas próprias... que têm as prerrogativas que eles podem tomar, mas nós temos de... nós, como conselheiros, nós temos de levar a essas pessoas o porquê da necessidade de conhecer o setor elétrico, porque ele abrange muito, muito a coletividade. Então, o que foi que nós fizemos? Convidamos o Ministério Público, os vereadores que são legisladores, pela qual a lei vai passar, nós convidamos os prefeitos, os promotores, juízes, todos, e, graças a Deus, fomos atendidos, porque nós fizemos um ofício de convite explicitando o porquê da importância dessas pessoas participarem desse evento do Conselho. E lá nós mostramos o porquê da necessidade de ser feito um planejamento técnico e com aval da própria concessionária, que nós, lá do Conselho de Consumidores, aqueles municípios dos 16, só cinco tinham a CIP estruturalidade, já estava feita. Os demais, nenhum ainda estão feito. Mas agora, após o Conselho ter ido, explicitar o porquê da necessidade. Porque nós, consumidores, como eu falo sempre, se é para os conselhos de consumidores não ter condições de reivindicar e buscar direito do consumidor, é melhor eles não existirem. É como existe nos outros setores, de outras agências, que existem os conselhos, mas que não funcionam e não trazem benefício. E eu lhe digo mais, os conselhos de consumidores, há oito anos atrás, eles não tinham esse conhecimento técnico de chegar e debater assuntos que hoje debatemos, porque não tinha essa busca de conhecimento, não tinha essa facilidade de sairmos do nosso Estado para ir em encontros e buscar esses conhecimentos para fazer acontecer. Tanto que vocês podem ter certeza que o Norte, nós temos nos organizando para melhor conhecer. Então, o que foi que nós fizemos? A lei, ela tem que sair do executivo, isso com estudo técnico, de a viabilidade de implementação desse processo de iluminação pública, onde ele vai ter, dentro da norma, diz, da Constituição, no artigo 149 aqui, outorga ele o direito de fazer e cobrar, o que é que diz? Tem que ter, para ser a manutenção, pagamento da conta pessoal, se for o caso dele vir fazer, tudo isso tem que estar acampado dentro da questão da líquida de iluminação pública. Só que isso os caras não querem fazer, mas o consumidor fica pagando para duas vezes, porque se é feito uma mal líquida, ele vai receber aquela contribuição, o município não vai ter como prestar o serviço com qualidade, e com isso nós vamos pagar duas vezes, porque nós pagamos os nossos impostos, e esse valor vai ter que ser pago, vai ter que ser compensado, e as prefeituras não têm, não querem se preocupar com isso. Então, o que é que nós orientamos? Que faça um estudo técnico, em parceria com as distribuidoras, buscando, principalmente, para você ter um estudo técnico, vai ser comércio. Ah, vou concluir sim, se for. Aí o senhor não quer que a gente fale? Cala-me. Eu estou falando aqui da orientação que precisa ser feita. Então, nós consumidores temos que chegar aqui a essas autoridades e dizer o porquê que ele precisa. Aí calcula ali, mostra e diz, daqui para frente nós vamos saber. Primeiro, porque a norma diz que são 11 horas e 52 minutos por cada ponto de iluminação pública que nós pagamos o consumo. Então, esse valor, ele é fixo. Ela não tem variável. Não tem variável. Agora, qual é a dificuldade? É quando ela está acesa, nós estamos pagando por um consumo que estamos utilizando. Quando ela está pagada, nós estamos pagando por ela, por esse serviço que está pagado. Então, isso daí nós vamos saber. E as prefeituras têm que saber se parte do Executivo e até o questionamento do Legislativo tem que ser explicitado ao cara. O Legislativo, ao fazer análise técnica da viabilidade das alíquotas colocadas pelo Poder Executivo para a execução do serviço de iluminação pública, ela tem que estar o quê? Correta. Se não tiver, nem o Legislativo pode mexer. Porque ele tem que, para ele fundamentar e ser o contrário, ele tem que dizer o porquê que aquelas alíquotas que estão apresentadas pelo Executivo que vai executar o serviço, está totalmente equivocada. Então, tem que ter técnico do lado para que o consumidor venha, de fato, pagar por uma situação que, de fato, tenhamos o benefício e não simplesmente existir. E eu cobrei na outra vez, a 414, ela é muito omissa, porque a NEL, ela não pode se intervir, claro, que é uma determinação, mas ele pode orientar nessa cobrança. Isso a NEL, ela pode fazer através da 414. Então, gente, são coisas que precisam ser feitas e esclarecidas. E isso é um estudo. O Conselho do Amapá fez um estudo sobre a viabilidade técnica de qualquer sistema de iluminação pública de funcionamento. E nós fizemos e temos a conclusão que qualquer município brasileiro, seja ele grande ou pequeno, ele tem como prestar um serviço de qualidade, inclusive, se for bem feito, um projeto de lei, aquela alíquota que foi pré-estabelecida hoje, ela pode vir a cair consideravelmente no futuro se ela for bem feita, o projeto. Obrigado. Obrigado, Gastão. Não, não, não. É porque o cerimonial está seguindo uma ordem aqui, que eu tinha até tirado aqui do plumo, é o seguinte, na sequência, porque a gente vai dar início a outra palestra, senão a gente não consegue cumprir a programação. Pessoal, só um minutinho, por favor. Vamos para a última pergunta. Ao final, a gente vai ter um espaço para a gente conversar. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Barbosa, do Conselho de Consumidores da Enel. Esse assunto de iluminação pública, só dois conselhos no Brasil entraram com a ação. Uma ação conjunta com o Ministério Público, isso faz mais ou menos três anos que nós entramos com essa ação, e chegamos até o tribunal. E até hoje não nos foi dado nenhuma resposta que nos desse um respaldo para que a gente pudesse agir. Qual foi o nosso foco? Nosso foco foi que os valores arrecadados pela Prefeitura de Fortaleza eram desviados para outros fins, e não colocados na iluminação pública, o aperfeiçoamento da iluminação pública, e sim para trânsito. Entramos, nosso conselho é com o nosso presidente Herildo, e fizemos a ação conjunta com o Ministério Público. E eu não vou me alongar porque o assunto foi falado pela Rose, que foi o mesmo problema lá no Estado dela. Então, concordo com você, tem que ter um controle, mas eu queria lembrar você que tudo isso pertence a um cidadão que chama-se Câmara Municipal de cada Estado, que faz a legislação e determina como é que a concessionária vai arrecadar isso para repassar para a Prefeitura. O que precisa é que a ANEL faça com que os conselhos tenham poderes para intervir nisso, para evitar o desvio, o desvio desta verba, que é imensa. Aqui tem Estados que a verba vai lá para cima de 8, 10 milhões. A nossa lá não chega a tanto, mas é bem interessante que tenhamos esse controle para que possa agir e a verba ser colocada para serviço de iluminação pública e não para outras coisas. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Esse é um assunto bem emblemático, irrelevante, importante, concordo. Eu acho que o Gastão colocou também uma questão importante, que é em relação ao caráter educativo do Conselho. ao final, para a gente seguir a nossa programação, a gente faz um fechamento sobre esse assunto, ao final do dia. Então a gente tem que seguir aqui a programação, ao final do dia a gente oportuniza novamente, a franquia palavra e a gente debate. Deixa a gente seguir, é só a programação, porque senão a gente perde aqui a programação do horário de almoço. Não, deixa a gente deixar para o final, a gente oportuniza novamente, está bom? Obrigado. Obrigado. O representante da Hidropan se encontra no auditório, que tem a reunião com a SGT agora, sobre o processo tarifário, aí a equipe está aguardando. Obrigado. Então eu gostaria de chamar o Antônio Carlos para fazer a apresentação sobre o próximo tema. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Marcos de Araújo. Eu trabalho na Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, todos conhecem como SRD. E a gente vai falar sobre o aprimoramento das regras relacionadas ao processo de leitura. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Dr. André Roel para a gente poder participar desse evento. É sempre muito interessante essa troca de experiências que o regulador tem com o público, com os representantes, principalmente dos consumidores. É sempre muito frutífera. Eu lembro que na extinta SRC a gente tinha um projeto, até em parceria com a própria SMA, com outras áreas, que era intitulado Consumidor Cidadão, que ele é basicamente pautado nesse convívio, na busca desse convívio entre o regulador e os interessados, as partes interessadas e principalmente os conselheiros consumidores que representam os nossos consumidores. Por fim, é só a gente fazer um... Eu queria só fazer mais um anúncio. A gente aqui é um fórum de nivelamento estratégico. E o que eu vou trazer aqui é uma discussão com leitura, mas eu não queria focar essa discussão no presente, não. A gente abriu hoje uma consulta pública para discutir o aprimoramento do processo de leitura por parte das distribuidoras. Então, o que eu queria convidar os senhores era a gente fazer um exercício olhando sempre para o futuro. Logicamente, um futuro de curto e médio prazo, um futuro que está chegando muito rápido, mas o desafio aqui é um pouco a gente olhar para frente, mais do que tentar discutir a norma atual, que, de alguma forma, ela se apresenta há bastante tempo com uma certa coerência. Então, vamos lá. Sumário, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar um pouco sobre a leitura que está hoje na 414. O convite inicial seria para a gente falar sobre a evolução dos procedimentos de aprimoramento para procedimentos de leitura e faturamento. Esse ano, na SRC, a gente discutiu muito, e até as experiências passadas, aqui tem o Ricardo Vidinich, em 2010, antes um pouco, a gente fez toda a reforma da 414 integral. O que esse processo ensinou para a gente? É uma chance de você reformular muita coisa, porém, o nível de especificidade que você consegue tratar cada assunto, às vezes, ele deixa um pouco a desejar. Por um lado, você tem toda uma norma nova saindo e sendo implementada de uma vez só, por outro lado, a gente não consegue ter, talvez, o cuidado necessário para cada um dos temas, que, quando você leva ele para a prática, ele se mostra uma complexidade maior do que talvez a gente imaginava. Vou falar da consulta pública, aqui a gente vai falar mais um pouco até como é que a gente está pensando nessa consulta, como é que a gente está querendo a participação nessa consulta para ajudar a gente a fazer um regulamento melhor. Por fim, vou falar dos questionários que estão acompanhando a consulta pública e a parte de conclusões. Muito rapidamente, a leitura aqui na 414, acho que todos vocês conhecem, acho que todos vocês poderiam fazer essa apresentação aqui. Não tinha esse símbolo ali, não, estava integral, mas ficou bonitinho. A regra geral é que o processo de leitura acontece entre 27 e 33 dias. Ele pode acontecer entre 15 e 47 dias, no caso do primeiro faturamento, no caso de acontecer um remanejamento de rota por parte da distribuidora, e no caso da existência de uma reprogramação do calendário. Um intervalo diferente para esse processo de leitura, ele acontece quando tem uma prévia concordância do consumidor por escrito, uma leitura sendo plurimensal, quando acontece o impedimento de acesso para a realização da leitura, situação de emergência, calamidade pública ou motivo de força maior, isso comprovado por algum ato legal, e uma prévia autorização da ANEL, tem que ser um pedido fundamentado. Por fim, para os consumidores especiais e livres, que via de regra já possuem uma leitura remota, já possuem uma telemedição, esse processo se dá dentro do mês civil. Aí o período de leitura, no caso de remanejamento de rota ou reprogramação no calendário, a distribuidora tem que informar o consumidor a alteração por escrito, com antecedência mínima de um ciclo de faturamento. É faculada a inclusão dessa mensagem na fatura de energia elétrica. Leitura plurimensal, vários dos senhores conhecem, ela aplica principalmente para consumidores do grupo B, localizados na área rural. A distribuidora pode fazer esse processo de leitura a cada 12 meses, quer dizer, a cada ano, que a distribuidora tem que ir na unidade consumidora para fazer a leitura. Ele deve ser precedido de ampla divulgação do processo e dos objetivos como forma de a gente poder informar os consumidores. Vou puxar um pouco o microfone para cá, porque ele está meio... Não sei se eu sou muito alto o microfone. Próxima vez vou trazer um livrinho, dar uma apoiada, que acho que vai ficar melhor para mim. A leitura... Em uma leitura plurimensal, você conta diretamente com a participação do consumidor. O processo se dá ao longo de 12 meses se o consumidor participar e informar a distribuidora o que está acontecendo. Pelo menos é isso que efetivamente está na norma. E o faturamento tem uma base mensal. A fatura chega todo mês, até para evitar qualquer surpresa para o consumidor ao longo do processo. Aí tem o caso típico da ausência de leitura. Primeiro mês a distribuidora fatura por média, segundo por média, no terceiro ela tem que ir na unidade consumidora, na residência do consumidor e executar essa leitura. Um outro caso também que chama muito a atenção, é interessante, quando você olha a leitura na 414, é uma página. E é uma página que está situada entre a medição e o início do processo de faturamento. Você começa logo em seguida a cobrança. O interessante é que quando a gente pega historicamente, a leitura, ela era uma sessão intitulada leitura e faturamento dentro das condições gerais de fornecimento. E até uma discussão que tomou muito conta lá da SRD, nesses últimos dias, que foi exatamente prévia da emissão da nota técnica da consulta pública, é que a visão que a gente tem hoje do processo, leitura estaria muito mais próximo da parte de medição do que efetivamente da parte de faturamento. Talvez os técnicos da SRD, a visão que nós temos é que a leitura está cada vez mais próxima da medição do que efetivamente de um processo de faturamento. No caso de impedimento de leitura, o consumidor tem que ser, a distribuidora tem que comunicar ao consumidor sobre a obrigação de manter livre acesso à unidade consumidora. Na verdade, seria livre acesso de alguma forma que possibilite a leitura do medidor. E da possibilidade que a gente não, logicamente, não é melhor para ninguém, da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica. E, por fim, ela considera, no caso de impedimento, ela considera a média dos últimos 12 ciclos, faturamentos anteriores, a constatação do impedimento, e pode ser até, a média pode ser utilizada por 3 ciclos, e depois a gente, no quarto ciclo, começa exclusivamente o custo de disponibilidade. O acerto, ele se dá, deve ser realizado até o segundo ciclo, segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontado os valores já faturados. Não tem aquele encontro de conta nesse segundo ciclo após a regularização. Por fim, esse texto não está dentro dessa página da leitura, mas é o calendário que, de alguma forma, baliza e dá respaldo a esse processo por parte da distribuidora. Ela não pode fazer, até para a gente checar as etapas do processo de leitura, ele tem que estar previsto no calendário da distribuidura. Tem um pouco d'água aqui. Na abertura da consulta pública, a gente está intitulando o aprimoramento dos procedimentos de leitura. Mas, de novo, discutindo dentro da própria SRD, o que a gente viu é que talvez a gente tenha que começar a falar em evolução das regras de leitura. Porque quando a gente dá uma olhada e começa a se perguntar se é necessário evoluir, a parte de impedimento ocasional ao acesso para a leitura do medidor, ela já está dentro das condições gerais de fornecimento desde 1968. Quando a gente pega essa norma, a 660, de 8 de outubro de 1968, já tem uma previsão de melhoria, uma previsão normativa de o que fazer quando tem impedimento de leitura. E, assim, desde então, essa norma vem sendo revisitada e vem sendo aprimorada na medida do possível ou na quantidade de informação que a gente dispõe naquele momento, com a melhor informação possível. Organizar o calendário, ele está... Eu não fui mais para trás, provavelmente vai ter em outra norma, mas na 378 de 1975 já se falava e com um texto muito parecido até do que está hoje presente na resolução 414 da ANEL. Mais um exemplo, remanejamento de rota. Esse aqui é 222. Quando eu entrei no setor elétrico, eu comecei a trabalhar, comecei a ter contato durante a vigência do 222. Não foi em 87, mas a vigência do 222 foi bem longa. Mas já estava sendo tratada lá desde 1987. Aí uma pergunta que a gente faz, o que é isso? Ela está sendo evoluída, ela está evoluindo, ela está precisando ser aprimorada? Por que esse texto continua do jeito que está? Primeira resposta, pode ser uma robustez. O texto é bom, a distribuição de energia até agora não mudou tanto, e daqui a pouco vou enfatizar o até agora, que eu acho que é um ponto importante para a gente olhar um pouco no curto, principalmente mais no meio de prazo, mas a gente já tem algumas sinalizações. É inércia do regulador? Pode ser. Quando você pega 414, são duzentos e poucas páginas, duzentos e poucos artigos, em algum momento, se testar mais ou menos, vão passar para o próximo que a gente tem que entregar o trabalho. Todos nós temos prazos, todos nós temos que trabalhar da melhor forma possível, mas o trabalho é o hercúleo. Você pegar todos os artigos e montar, discutir um a um, entregar esse produto acabado, é um trabalho que demanda muita persistência, muita resiliência, talvez muita paciência, e em algum momento pode ser que ela tenha passado alguma oportunidade. E a grande pergunta que a gente faz, será que o processo de leitura está adequado às inovações tecnológicas que estão surgindo? É uma grande dúvida que a gente mantém e tem. aqui a figura ficou horrível. Deixa eu tentar dar uma melhorada nela aqui. Não, não vai dar jeito de a gente melhorar, não. Mas o que tem acontecido hoje no mundo, a gente tem uma discussão muito forte sobre a mudança do setor elétrico. Até agora, até 5, 6 anos atrás, ou 10 anos atrás, todo mundo tinha visão de como é que funcionava o setor elétrico. Funciona a partir de uma fonte, é que aqui seria... Deixa eu botar aqui. Uma fonte, que aqui seria uma usina geradora. Essa figura é importante, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. Eu acho que já é um pouco de cyber-ataque aí, né? Hoje a Anel comunicou que a gente está sobre ataque. É o futuro, né? Antigamente, a guerra, o cara mandava meia dúzia de soldados, né? E estava tudo resolvido, né? Hoje a coisa já... o cara só manda o vírus. O que é o futuro... O que é? 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 Foi bom, já melhorou, mas aqui já dá para informar. O setor elétrico até agora é pensado da fonte para o consumidor. Ali está a fonte, mas aqui é consumidor. Então, é um fluxo unidirecional. Eu tenho uma usina, eu vou vender para alguém. Então, todo mundo até agora pensava, então o núcleo desse setor, ele era a própria fonte, era a geração. Desses meus mais de 20 anos de setor elétrico, sempre a preocupação é na geração. Só que o mundo sinaliza, em vários estudos aqui no Brasil, sinalizam para uma revolução nesse ponto. A rede, isso aí é um relatório do estado de Nova York, do operador do sistema do estado de Nova York, ao qual a cidade de Nova York pertence. Quando você começa a ver esses fluxos, vê que o fluxo deixa de ser unidirecional. Ele passa a ter fluxo do consumidor, ou de alguns recursos energéticos, passam para a própria distribuidora. Então, o que traz de mais importante, talvez, para o consumidor nesse momento? A gente está migrando, a gente está migrando uma realidade onde a geração seria o dono da cocada, para um modelo onde a geração continua tendo importância, porém, cresce a importância, principalmente, do consumidor e da distribuição de energia. Não adianta você ter a usina distante, cara, que eu vou, em algum momento, eu começo a ter a opção de poder gerar minha energia, de eu poder armazenar, e vou depender de você num momento limite. Então, assim, esse equilíbrio, ele passa a ter uma grande mudança. Isso é fundamental. É fundamental, principalmente, para o consumidor, que está uma hora dele começar a ser mais ouvido, dele começar a mostrar mais o interesse, o que ele quer, qual as necessidades que ele quer atendidas pelo setor de distribuição de energia, pelo setor elétrico. Eu acho que esse é um ponto que vale um pouco a gente parar e começar a pensar, talvez o futuro está muito mais próximo dessa figura do que a manutenção da figura anterior. Consulta pública. Aqui a gente vai falar um pouco mais, seria uma discussão que eu queria até chamar os senhores, focado na participação na consulta pública. Como é que a gente consegue, como é que a gente conseguiria trazer mais os consumidores para participarem desse instituto, que é tão importante, para o próprio trabalho do regulador. Para a gente ter uma discussão, é lógico que a participação do consumidor é uma discussão muito grande, muito ampla. Para a gente tentar balizar essa discussão, a gente vai partir de algumas premissas. A primeira premissa, as contribuições recebidas durante os processos de audiência pública e consulta pública, contribuem, ajudam para legitimar as decisões da própria agência. É fundamental a participação. Uma participação que possa ser apropriada, uma participação de grande vulto, sem dúvida nenhuma, ajuda a legitimar as nossas posições frente a qualquer outro órgão, ou frente a qualquer outro ente estatal. Uma premissa que a gente tem, e aí eu vou trazer para a questão da consulta pública, existem pontos de reflexão sobre a necessidade de alteração da norma, ou seja, um resultado da consulta pública pode ser que a norma não precise ser alterada. Fato. O outro resultado é vamos alterar a partir de tal data. Então, esse processo de consulta pública, ele é muito interessante, porque a gente tem muita liberdade para discutir as bases. Na consulta pública que se forma o consenso, se forma a mentalidade do que a gente quer regular. Porque quando você vai no próprio processo da ANEL, a gente começa com uma consulta que surge na própria superintendência, ela surge na área. Então, você tem, quando sai a consulta, você tem o convencimento de uma série de técnicos e o convencimento de um superintendente que aquele ali seria um caminho ou um ponto necessário para ser estudado. No momento a posterior, quando você tem uma audiência pública, você já tem o convencimento dos técnicos, do superintendente, da procuradoria e do próprio borde dos diretores da ANEL. Então, já é um processo que ele demanda uma consistência, ele demanda um trabalho maior para ser levado ao público. Via de regra, nesse processo, como todos nós trabalhamos, vão surgindo de algumas paixões e controvérsias que precisam ser bem instruídas para a gente mudar ao longo do processo. Então, o melhor momento para a gente criar a concepção do que é necessário ser feito é exatamente esse processo de consulta pública. Por fim, a gente, para tentar discutir isso aí, a gente criou uma variável internamente, a gente está começando a estudar isso mais a fundo, até tem um diretor aqui da casa, o doutor Tiago Barros Filho, ele é muito interessado nesse tema, ele provoca muita gente para pensar exatamente na questão da participação dos consumidores. Como é que você consegue empoderar o consumidor, como é que você consegue fazer o consumidor participar mais? Nas nossas discussões internas, a gente começou a discutir uma variável chamada engajamento. Essa variável, ela teria em torno de três dimensões. Primeiro, o interesse do consumidor em participar. Segundo, o conhecimento do consumidor em participar. E, por fim, a disponibilidade. Às vezes, você conhece muito do assunto, só que o assunto não te motiva a você se manifestar de alguma forma. Não, está bom, acho que está legal, ou talvez uma manifestação não vai ser, não vai contribuir para melhorar. Por outro lado, eu tenho interesse no assunto, eu tenho conhecimento, só que eu não tenho disponibilidade. Eu sou muito atarefado, meu foco de trabalho é outro, então, de alguma forma, eu não, eu prefiro me ausentar. Por fim, a parte do interesse. Não, está funcionando, ou não está funcionando, ou não quero saber, essas coisas funcionam dessa forma. Então, essa dimensão de engajamento, essa variável de engajamento, ela nunca vai ser uma variável exata, mas é uma variável que talvez ajude a gente a formar esse conceito e buscar maior participação. Ajuda a gente nesse processo buscar maior participação das pessoas nos processos regulatórios da ANEL. Mais uma vez, aqui, tem uma diferença de compatibilidade entre o que a gente fez e o que está na apresentação, mas é assim mesmo. Essa questão de participação pública, de grau de participação pública, isso não é uma discussão nossa aqui, não. Não é uma discussão que nasceu na ANEL, pelo contrário, é uma discussão que perpassa e está no mundo já há algum tempo. No meio da década passada, a gente nota, tinha uma discussão muito mais, até mais intensa nesse ponto, mas ela é sempre válida. E ela é muito presente, principalmente, nas questões de cunho ambiental. A participação pública na questão ambiental, ela vem sendo muito estudada e vem sendo muito estimulada. Esse gráfico, a gente pegou de um estudo que ele tinha com foco a parte de meio ambiente, e aí ele tenta, nessa figura, ele tenta resumir o impacto da participação pública frente à disponibilidade de informação e de etapa no processo de participação. Então, você começaria de uma parte de informação, onde a informação é disponibilizada para as pessoas, mas é uma comunicação de mão única. Então, você recebe a informação, mas você não tem muito como se manifestar. No segundo momento, ele fala consulta, a consulta aqui claramente não tem a mesma característica que a nossa consulta pública. Então, são só uma similaridade de termos. Mas é uma troca de informação entre as partes interessadas e o regulador. Tem uma parte de envolvimento, onde o cidadão já consegue manifestar no processo decisório, ele participa mais. Tem a parte de colaboração, que é especificamente construída, as decisões são construídas em conjunto das partes. E tem, por fim, a parte do empoderamento, que talvez seja o ótimo, é sempre o que tem que ser buscado, que é um processo totalmente democrático, onde o consumidor consiga, o cidadão consiga se expressar e ser ouvido e ter a resposta que ele procura ao longo desse processo. Mais uma vez, um trabalho da SRD. Isso aí foi uma confecção nossa, então, se tem alguma falha teórica, a gente pretende sugestões, basicamente, um estudo que a gente está fazendo lá dentro. Aí, a gente já separando essa questão de consulta pública e audiência, acho que já ficou claro que o momento mais fácil para a participação seria a parte da consulta pública, é o momento que o consenso está sendo formado, que é basicamente uma boa ideia, ela já consegue ter um encaminhamento, já consegue ter um direcionamento, ter um convencimento mais fácil dos participantes do processo. E aí, a gente tentou fazer essa segmentação ali. uma segmentação entre o grau de engajamento dos consumidores. E aí, essa escolha foi aleatória, a gente começou como um pouco engajado, um engajado, um muito engajado, aquele que quer muito participar, sempre nas três dimensões, do interesse, da disponibilidade do conhecimento. E, por fim, é o especialista, o que milita na área, o que trabalha na área, talvez é o que está acompanhando isso com mais, que consegue congregar essas três dimensões numa pessoa só. As setinhas daqui do lado, a gente tentou listar o que seria o grau de efetividade da participação e qual o momento que essa participação tende a ser mais efetiva. hoje, a gente nota que o consumidor pouco engajado, ele tende a participar mais na consulta e talvez a efetividade dele é muito maior na participação junto à consulta do que na etapa de audiência pública. Então, mais uma vez, reforça a importância da consulta pública. Aí você vai, no engajado, ele já ele já consegue participar com mais consistência na parte de audiência, muito engajado, ele está dentro dos dois processos, especialistas, ele pega toda a toda a gama, todo o espaço, tanto de audiência quanto de 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 consulta. Aí, logicamente, essa seta aí, ele se referia ao que seria o ideal, o ideal é que todos os consumidores participassem de todos os momentos dessa discussão. Até a gente até brinca, eu tenho sempre um exemplo, se a gente fosse discutir hoje aqui, talvez um, eu até trouxe aqui um exemplo, sempre é melhor visual, A semana aqui está rodando uma gripe na Anel e todo mundo que passou na Anel sempre levou algum brinde para casa, então, aí eu estou aqui com o meu remédio de dor de cabeça, né? É para mostrar como todos nós somos consumidores e que esse aspecto nosso, ele vai variar de tema para tema, ninguém é especialista em tudo. Aí, me aconselharam a tomar um remédio que tem paracetamol mais cafeína. Eu, como consumidor, talvez, um pouco engajado, esse remédio para dor de cabeça é bom, eu tenho minha opinião, é um remédio bom. O paracetamol, talvez, se eu fosse um consumidor um pouco mais engajado, o paracetamol mais a cafeína ajuda a combater a dor de cabeça? Sim. Eu já experimentei, funcionou, me dá, talvez, uma solução mais rápida, mais eficaz do que se fosse separado. Quando eu tomo só o paracetamol, eu levo, sei lá, duas horas para reduzir a dor de cabeça. Quando eu tomo com esse, eu consigo ver que reduz em um espaço de tempo menor. O engajado, talvez, fosse, e aqui, ele fala assim, tem 500mg de paracetamol e 65mg de cafeína. Pô, se eu subisse para 100, reduzir o tempo da minha dor de cabeça, eu já saio dessa disputa, eu já não tenho mais opinião formada e eu não consigo me manifestar de forma adequada nesse processo. Então, é um pouco isso. Em cada uma dessas etapas, em cada um dos segmentos, a gente vai, todos nós somos consumidores, mas em algum momento a gente funciona como consumidor pouco engajado, em algum momento a gente funciona até como especialista. Então, é sempre bom a gente ter o máximo de ferramentas possíveis para poder participar, melhorar a nossa participação nesse processo que acabam afetando a todos nós. O que a gente traz agora falando um pouco da própria consulta? Quais são os temas? Eu falei, a leitura é uma, são poucos artigos na 414, então, a gente vai discutir nessa consulta especificamente impedimento de acesso para fins de leitura, está discutindo a parte da leitura plurimensal, a gente está discutindo a estimativa de consumo em um 6, quando da presença da leitura remota, da telemedição, e, como é a consulta pública, a gente está aberto para qualquer outro, qualquer outra sugestão ou contribuição que vai ao encontro ao tema em consulta. Então, é o momento de participar, sem dúvida nenhuma. Para ajudar nessa participação, não adiantava a gente ter estudado a teoria e não tentar exercitar na prática. No ano passado, durante o processo da audiência pública de informações na fatura, teve uma iniciativa da ICMA que ela tentou, que ela convocou vários representantes, várias pessoas, que em algum momento se manifestaram com relação a problemas na fatura de energia para eles se manifestarem. Então, a gente teve em torno, se eu não me engano, em torno de mais de 5 mil contribuições. O que a gente aprendeu desse experimento e dessa iniciativa? Eu acho que toda iniciativa é válida quando a gente busca se aproximar do consumidor, mas o que a gente aprendeu? O nível de efetividade das 5 mil não foi tão interessante como o do núcleo menor. É uma iniciativa que merece ser, talvez, aprimorada. A gente, talvez, conversar um pouco mais e buscar um meio termo que, em número, em quantidade, foi interessante. Talvez que a gente tenha recebido o maior número de contribuições. Mas, em termos de efetividade, talvez a gente tenha que melhorar um pouco o nosso processo para ter contribuições que vão permitir a melhoria efetiva no regulamento. Então, a gente pediu a ajuda, tem um outro parceiro aqui dentro nosso, está sendo um grande parceiro aqui ao longo dessa busca de divulgação, que seria a Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais. A gente já está trabalhando na elaboração do formulário eletrônico. A gente vai buscar, dentro dessa consulta, muita divulgação pelo processo de mídias sociais, então, de alguma forma, vai ter chamada no Facebook, vai ter chamada no LinkedIn, o Twitter da Anel vai sinalizar. Então, é um esforço nosso para buscar exatamente essa participação da população. E sempre fica valendo, sempre o recebimento da forma tradicional, ele nunca vai, eu acredito que ele não vai ser mudado, ele sempre vai ser mantido. chegar aqui no questionário da pesquisa. Então, como é que a gente tentou vencer essas duas etapas? Como é que é essa proposta da SRD nesse momento? A gente teria uma, a gente elaborou dois questionários, um que seria relacionado à perspectiva operacional, que ele vai muito parecido com talvez outros questionários que os senhores já tenham respondido ao longo do processo de consulta pública. A gente vai enfocar aqueles quatro pontos lá, aqueles três pontos levantados, e buscar respostas bem objetivas com relação a cada um dos pontos. No último, são nove perguntas, a nona, ela é uma pergunta aberta, exatamente para a gente pegar a expressão dos senhores, ou qualquer outro ponto que esteja fora que seja necessária a menção. Tem um espaço ali na questão número nove para se colocar as ideias, se colocar as proposições. Vou tentar... Não, a princípio a gente não fez com isso não, mas vamos... a gente está... vai depender um pouco só do formulário, mas a princípio eu acho que não teria uma limitação de carácter não. mas é uma boa pergunta. Deixa eu ver, eu acho que eu não vou conseguir abrir aqui, que já não está dando certo com a figura. Será que eu consigo tocar a tela aqui para... Ele está aparecendo aqui para mim, não está aparecendo ali para ele. Então, esse aí é o questionário que vai estar disponível com a perspectiva operacional. As perguntas são bem diretas, são sim ou não, para a gente ter um resultado qualitativo, quantitativo, mais qualitativo. E, por fim, tem a pergunta, quais outros aspectos da regulação sobre leitura das unidades de consumidores deve ser revisitado e justifique? Então, basicamente, essa é a nossa... Se eu já quero preencher agora, a gente... Brincadeira. Agora perdi. Mas ele vai ser meio digital, então isso deixa de ser problema. E aí a perspectiva já... E um bem direto para o... Deixa eu ver se vai aqui. Também não vai, né? Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. A gente vai ser meio ideal. Estimamente, eu desimamente, é meio que... que é meio que... Obrigado. Obrigado. O segundo, ele vai ser muito mais direto, assim, vão ter perguntas assim, você sabe como fazer a leitura do seu consumo no medidor de energia elétrica, sim ou não? Você já teve problema com a leitura mensal de consumo realizado pela distribuidora? Então, vão ser... Vão ser seis perguntas, extremamente diretas, até para pegar isso. Então, logicamente, o consumidor vai poder escolher, e a ideia é que a gente consiga fazer na ferramenta, até por etapas. Eu prefiro responder na dimensão do consumidor. Ele responde. Ao final dessa resposta, a gente deixa lá algum tipo de informação que seria interessante também, se ele se sente confortável, a participar do segundo questionário. Então, a ideia é sempre a gente tentar buscar o máximo de participação possível. Já estou acabando aqui a apresentação. Aí já deu mais uns problemas técnicos aqui, mas acho que o formulário não vai ter esses problemas todos, a gente promete. É o ataque, é o cyber ataque aí, né? Então, assim, já finalizando aqui, até dando espaço para os senhores conversarem, ou colocar as suas dúvidas, né? Basicamente, vale reforçar que as contribuições recebidas durante o processo de audiência pública e consulta pública, ajudam a legitimar nossas decisões. Isso é um fato. A percepção do consumidor na fase de consulta pública é fundamental para o alinhamento dos regulamentos e para a satisfação das demandas da sociedade. De novo, a consulta pública é onde a gente forma o consenso, forma a opinião. Então, é um ponto fundamental de contribuição. Talvez é melhor a hora para se contribuir num processo desse de melhoria de regulamento. O processo de leitura, ele já se apresenta com uma certa robustez, ele já é comprovado até ao longo do tempo, mas a grande questão é se ele está pronto para os novos desafios, ele está pronto, ele está adequado já para a convivência entre a medição tradicional, analógica, e já medidores com capacidade de leitura remota. Se esse processo de impedimento de leitura, ele pode ser melhorado, que a gente, quando pega o procedimento de impedimento de leitura lá atrás, você vivia no Brasil numa realidade onde sempre tinha alguém em casa lá, dos anos atrás. Então, você poderia bater qualquer hora, teria sempre alguma pessoa que poderia lhe atender e levar até o medidor para você fazer a leitura. Hoje em dia, a realidade nossa já é um pouco diferente. Você tem muitas famílias que, durante o dia, a casa não fica ninguém na casa. Tem sempre os processos de viagem. Tem também uma questão que está ficando cada vez mais complexa nas grandes cidades, que é a parte de segurança. Hoje em dia, você abrir sua residência para um terceiro, realizar o processo de leitura, talvez não seja confortável para a maioria das pessoas que já vivem nas grandes cidades. Tem sempre o risco de uma surpresa desagradável. Então, é um pouco isso que a gente pretende discutir. E, de novo, participem agora, participem na CP, que é o melhor momento até para a gente melhorar o procedimento. Por fim, foi aberta hoje, acabou conciliando aqui com o workshop da SMA, que é muito bom para a gente, essa oportunidade. que o número da nota técnica, o número da consulta pública é 0,75. Então, foi uma falha. O número da nota técnica da consulta pública, e essa falha não foi do computador, não, essa foi minha. O número da nota técnica é 0,75, de 2017, a consulta é 0,08, de 2017. Ela tem como base, tem como meta, debater o pronunciamento das regras e procedimentos relacionados ao processo de leitura de unidades consumidoras, constante na resolução normativa 414, de 2010. Ela vai acontecer durante o intercâmbio documental, e ela começa hoje e vai até 4 de setembro de 2017, com o período de contribuições. A gente espera, encarecidamente, a contribuição dos senhores, para a gente conseguir melhorar o procedimento, ou até, se for o caso, a gente deixa do jeito que está, que ele está, se ele estiver adequado, logicamente, para as demandas que a gente tem na sociedade. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todas e todos. Fabiano Silveira, vice-presidente do Conselho de Consumidores da Enel, Rio de Janeiro, representando a classe residencial. Na verdade, não tem muito a ver com a sua apresentação, mas eu queria voltar na nossa normativa e aí levantar uma questão com relação às nossas diárias, o que está estabelecido. Vamos levar em consideração que a resolução que baseia esse anel é de 2006, nós estamos 11 anos atrasados, e aí eu quero que a gente pudesse dialogar para uma próxima revisão ou até mesmo antecipar uma próxima revisão da resolução da normativa. A questão é, primeira coisa, nós não somos remunerados, e aí, quando você pega uma resolução que baseia-se na remuneração, que baseia-se em funcionários da administração federal, ele já tem a remuneração deles mensalmente, e nós não somos remunerados. Vamos levar em consideração também o aumento das diárias dos hotéis ao longo desses 11 anos. Em paralelo a isso, o aumento também de toda a questão, restaurante, táxi, enfim. Isso, todos os custos ao longo desses 11 anos, eles se elevaram e essa normativa, pelo governo federal, ela não foi revista. Então, seria importante que a gente pudesse abrir um processo de reavaliação desses custos, tendo em vista a não remuneração por parte dos conselheiros, que muitas das vezes somos onerados para estar aqui. Uma outra questão que eu acho que é importante pensar em discutir, é a questão com os danos causados nos eletrodomésticos, nos eletroeletrônicos. O que tem acontecido, eu vou dar um dado específico da minha distribuidora, é que 90% das solicitações de dano por ressarcimento, elas não são atendidas, única e exclusivamente com a alegação de não haver nexo causal. Às vezes falta energia na causa do consumidor, isso ocasiona uma possível avaliação no eletrodoméstico, porém, a concessionária, mesmo assim, ela utiliza o não nexo causal como justificativa. E uma outra questão que eu acho que é importantíssimo a gente levar em consideração, é que os danos, eles só são para bens materiais, porém, uma geladeira, você tem consumo de alimentos ali dentro. Eu vou citar um problema que houve no Carnaval, numa determinada localidade, onde 65 clientes ficaram sem energia por mais de 10 dias, e houve ali danos, houve estragos de alimentos, onde a própria concessionária, ela não poderia fazer o ressarcimento desses clientes. Então, a gente precisa rever isso também, dentro dessa nossa questão, para os consumidores. Fabiano, obrigado pela colocação. Só gostaria de pedir para a gente concentrar aqui, enquanto a gente está contando com a participação do Antônio Carlos. Não, mas é porque eu tinha combinado a gente deixar para o final do evento, mas pertinente. Em relação à norma, a gente vai discutir prováveis revisões, a questão do nexo de causalidade em danos elétricos, a gente também pode debater um pouco. Ao final do dia, eu gostaria de pedir esses temas. E agora, nesse momento, aproveitar a participação aqui do Antônio Carlos, que é especialista em regulação da área, que está nos auxiliando aí nessa interação com os senhores, a gente foca no tema, até se sobrar alguns minutinhos antes do almoço, a gente pode franquear a palavra novamente, e também temos até o final do dia. Dentro do tema, para a gente aproveitar aqui a participação, o cerimonial já me puxou a orelha aqui, que eu estava saindo da fila, então aí vocês podem, por favor, gerenciar para mim. Oi? Pode? Bom dia, Antônio. Parabéns. Parabéns pela, novamente, a agência por colocar esse tema, estar na agenda regulatória, um tema bastante importante. E, na verdade, quando você fala da robustez, quanto tempo essa legislação está vigente, e um pouco, a nosso ver, a reboque das inovações tecnológicas. Eu digo isso pelo que está acontecendo e sendo puxado pelo Grupo Energiza. Desde 2015, eles estavam testando um aplicativo e, no ano de 2015, ele começou a funcionar em Borborema e com bastante efetividade. Agora, eu acho que já foi implantado, já está lá no site da EMT, da EMS, acho que do Tocantins também. É um aplicativo chamado ON, em que nós, consumidores, podemos baixar e fazer a leitura sem correr o risco de qualquer impedimento, de ser faturado a maior ou a menor. Enfim, você tem aquele realismo de consumo ali na sua casa. Bem, toda a inovação, para nós, é muito importante. É muito importante. Só que, assim, nós estamos tão acostumados a pensar na tarifa que você fala assim, espera aí, houve um gasto para pensar o aplicativo, para ter essa comodidade para o consumidor? Sim, mas eu sei que nós vamos causar um problema trabalhista, porque não vamos ter mais leiturista em um dado momento. Gente, nós temos que olhar para frente. Isso é verdade. Então, hoje, o aplicativo está vigente. Eu não sei quantas pessoas estão utilizando, mas eu estou ainda tendo o leiturista lá. Quer dizer, é necessário, de fato, que nós foquemos nesse expediente e que haja, ao nosso ver, agora, pensando, eu estou pagando um bando de gente que já não deveria estar mais na tarifa, porque essas pessoas estão fazendo a alta leitura. Então, assim, se a Nel está pensando, obviamente que está, e como que seria essa resposta? Bom, eu baixei o aplicativo, eu estou linkada, e eu já sei que a minha unidade consumidora não está. E aí, vamos pensar o estado de São Paulo, com, enfim, 6 milhões, Minas, 8 milhões, de unidades consumidoras. Como que isso vai ter um impacto? E, obviamente, que nós temos que pensar que o impacto é de redução na tarifa. Por quê? Porque eu não vou precisar de equipamentos, de RH para fazer isso. Então, assim, a gente entende com bons olhos, sabemos que as pessoas estão tecnológicas, o nosso estado é um estado, Mato Grosso do Sul é um estado muito tecnológico. Então, são instrumentos e ferramentas que estão sendo colocadas à disposição do consumidor. O consumidor quer utilizar por quê? Porque ele não fica o dia inteiro em casa e ele quer pagar a conta dele. Mas nós vamos continuar tendo a tarifa com esse componente lá. Então, assim, beleza. E me dá uma augura, porque nós temos a consulta, temos a audiência para implementar um bando de tempo. Como é que fica para aqueles que já estão vigentes e que a tarifa ainda está carregando tudo isso? Obrigada. Obrigado, doutora Rosane. Rosane, né? Rosemey, desculpe. Eu acho que toda a questão de interiorização dessas inovações, esse deslocamento, até vem na parte da tarde, a gente viu na programação, o doutor Claudio lá da SGT, ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas o nosso ciclo de revisão tarifária, de alguma forma, ele possibilita a gente capturar. Então, em algum momento, isso, os ganhos advindos dessas inovações, dessas melhorias, elas passam para o ponto de... para a tarifa. Em algum momento, isso é capturado durante o processo de revisão tarifária. Isso, conceitualmente, o doutor Claudio vai poder falar com muito mais detalhes. O que a gente vislumbra é que a resolução, ela tem que prever isso. Se ela já estiver adequada, já é mais fácil, durante o ciclo de revisão tarifária, tratar isso e pegar o que está acontecendo na prática e trazer para a realidade tarifária. Eu acho que o ponto é exatamente isso. Teoricamente, a gente já conseguiria pegar esse ponto e é só preparar a reglamentação para ela poder capturar isso de forma integral para todos os consumidores. Antônio, aqui. O Conselho de Consumidores da Eletropaulo, com relação ao prazo para essa consulta pública aí, eu seria que ela fosse, com um tempo, bastante adequado, porque a gente leva um tempo... Eu sou do setor rural e a gente precisa consultar o agricultor lá no fundo. Porque, poxa, em todo o estado de São Paulo, a gente não tem o conhecimento dessas variáveis locais e a gente precisa fazer consulta através dos sindicatos rurais. Isso leva um tempo, para poder responder com segurança na visão do agricultor, daquele camarada que está lá na ponta da linha, porque esse é o cara importante, porque esse é o cara que vai ter que fazer a leitura e a fatura dele. Então, eu gostaria que pensasse bem nisso, porque muitas vezes vocês dão um prazo muito curto, nós temos o tempo para fazer a reunião do Conselho, nós temos que ter o tempo para fazer a consulta, as bases, e aí aglutinar as respostas e responder o questionário com segurança. O doutor Gilmar já ajudou a gente na parte da informação na fatura. É fato, a gente tem mais ou menos alguns prazos que são pré-determinados. Via de regra, a gente tem feito historicamente a parte de consulta até 90 dias. Essa não está bem com 90 dias. Mas eu acredito, como é um processo mais aberto, se a contribuição chegar fundamentada ou alguma explicação, a gente conseguiria atender isso dentro de um prazo maior. É que a ala já foi aberta com esse prazo. Dependendo do número de contribuições, a gente pode pensar em até estender esse prazo. Fica a critério lá da... Acho que a SMA não teria nenhum problema, fica muito a critério da superintendência. Bom dia. Aqui na frente. Ismael, sou o presidente do Conselho de Consumidores da CE, do Rio Grande do Sul. Na verdade, isso talvez não seja bem o tema, não sei se seria agora o momento ideal, mas uma das coisas que a gente levantou lá dentro do Conselho é referente à perda não operacional, o GAT. É uma taxa revertida, é dividida com os consumidores, em todos os níveis. A possibilidade da ANEL exigir das empresas, das concessionárias, distribuidoras, a redução desse percentual numa escala progressiva em DQ, vamos dizer assim, há possibilidade disso? Tem algo previsto para a gente levar lá para o Conselho essa informação? Eu acompanhei muito essa discussão de perda uns anos atrás, bastante tempo atrás, acho que talvez uns 10 anos, eu estava muito mais participante. essa questão está toda discutida dentro da SGT. O Dr. Claudio, ele tem todas as condições. O que eu sei hoje é que você já existe uma trajetória regulatória de redução das perdas. Ou seja, lá atrás, quando você pegava logo no início das privatizações, lá no início da ANEL, o processo tarifário, ele aceitava a perda como se fosse quase um componente de energia. se eu não me engano, lá para 2007, 2008, teve essa mudança. Falou, não, não é porque você tem perda na sua rede que você vai ter direito a cobrar essa energia e dividir com os consumidores. Então, se passou a criar uma meta, pelo que eu sei hoje, o consumidor do grupo A, a perda no grupo A, ela já não é aceitável, a distribuidora já, é entendimento da ANEL que ela não poderia considerar perdas no nível de média tensão, então ela tem solução tecnológica, que ela deve buscar resolver esses problemas. No grupo B, ainda existe essa trajetória, mas, mais uma vez, acho que a pessoa mais adequada até para dar essa explicação seria o doutor Cláudio, agora na Paratá. Bom dia. Meu nome é Wilson Davi, eu sou atualmente membro suplente do Conselho da CPFL Paulista na classe residencial. Eu era secretário do Conselho até o ano passado e aposentei. A minha experiência na empresa é a seguinte, não é só a questão de consumidor não dar acesso, eu tenho muitos anos de faturamento de empresa, nós temos uma questão também de substituição de medidores que vão impactar nisso aí, por uma questão, às vezes, de internalização do cadastro, eu não sei se essa consulta pública vai se estender a essa questão nas empresas, porque se há um TOE, que é por uma irregularidade, em termos de ocorrência e extensão, ou por um medidor obsoleto, ou pelo próprio programa da empresa de substituição de medidores, e se isso não for internalizado no cadastro imediatamente, e não é uma coisa automática, a gente sabe, vai acontecer problemas de leitura. E o que acontece? A empresa depois corrige esse problema ao ser descoberto, só que aquele erro desaparece com a correção dos históricos. Então, eu só queria expandir mais o assunto, dá para contribuir para vocês essa questão que eu acho que considero muito séria. muito obrigado. Joseni, presidente do Cossel, para parar. Eu só uma sugestão, eu acho que vocês deveriam aprimorar mais nessa questão da informação digital. Por exemplo, a Anatel, ela tem um aplicativo do consumidor. A Anel também poderia fazer isso para o Brasil inteiro. uma concessionária fazer, a outra não faz. A Anel faria o aplicativo nacional para o consumidor. Isso era extremamente importante, até mesmo para a Anel ter a informação real, em tempo real, daquilo que está acontecendo nos Estados. Eu acho que sempre vale a gente estudar essa solução, é sempre uma solução interessante. A gente, há pouco tempo, principalmente na questão discutindo sobre as informações da fatura, a gente já vislumbrou que as operadoras de telecom, as grandes, elas montaram todo um sistema de encaminhamento da fatura, até de consulta, numa plataforma que une todas elas, três. se eu não me engano, eles utilizaram os recursos dos próprios setoriais que possibilitaram essa divisão. O que a gente, lá no início, discutiu, é que é muito diferente. A própria abrangência do telefone, da forma como ele é consumo, você às vezes não consegue traduzir uma solução de um setor para outro. e passa a ser até um pouco perigoso, porque de alguma forma, você tem regras que se adequam muito bem a um setor e você pensa não consegue transportar. Parece que é fácil, mas quando você coloca na prática, ele acaba não acontecendo. A experiência nossa é assim, que o consumidor de energia, ele está um pouco mais próximo da distribuidora do que o próprio consumidor de telecom, até porque você tem mais competição dentro desse outro mercado. Ele pode receber mais mensagem, mas ele tem, o de telecom, ele poderia optar por outro fornecedor, o de energia, a gente ainda não está nesse patamar. Então, as relações são mais estáveis, mas sempre é uma solução, sempre é um ponto que acho que a gente merece estudar e tentar caminhar nesse sentido. bom dia. Estão ouvindo? Para aproveitar o gancho que o colega deu sobre o aplicativo, sim, a Nel está acompanhando isso também, até já partiu atrás, a Anatel já foi bem, já tem o aplicativo Anatel Consumidor já há alguns anos, e a Nel também agora já está em fase de desenvolvimento, já estamos ali na reta final, está 90% pronto, o aplicativo Anel Consumidor. Então, esse aplicativo, em breve, a gente espera aí nos próximos três meses até estar fazendo essa divulgação, o que, inicialmente, essa primeira versão vai ter. a possibilidade do consultor fazer registro de reclamação pelo aplicativo, acompanhamento da sua solicitação, denúncias, informações, acompanhar qual a bandeira tarifária em vigor naquele momento, saber qual o telefone da concessionária 0800, o endereço da ouvidoria, o telefone da ouvidoria, enfim, aquelas informações básicas, aquela coisa. Nós somos entusiastas, a gente sabe, o mundo é mobile, não tem mais para onde fugir. Hoje, já 90% no Brasil dos acessos à internet não são pelo computador, são pelo celular. A gente sabe aqui, quando todo mundo tem um celular na mão, um smartphone, está ali acessando as informações. Então, a NEL, sim, está indo nessa linha. A gente já pretende fazer umas próximas versões para aprimorar também o processo de participação pública, a gente contribuir a esses questionários que a gente está fazendo nas consultas públicas, também poder fazer por aplicativo mobile. Então, são evoluções que, infelizmente, nós temos as restrições, vocês acompanham bem a crise que o Brasil está vivendo, de contingenciamento orçamentário. O Réli já falou, estamos em 50%, ou seja, 50% é metade do ano. É possível que, em 1º de julho, a gente quase tenha que desligar tudo. Tomara que não chegamos a esse ponto. Mas, está condicionado o desenvolvimento desse aplicativo, dessas novidades aos consumidores, a essa liberação do orçamento. Mas, a gente está bem encaminhado, a gente espera receber também contribuições, ajuda para desenvolver novas ferramentas, novas funcionalidades que possam ajudar os conselhos também a contribuir nessas consultas públicas. Alô? Você desenvolve um aplicativo para essa natureza, para um grande público, nós temos um probleminha aí que é, quem vai tratar essas informações? Tem cacife, tem gente para dar resposta para isso? dois. Vocês têm ideia, mais ou menos, da demanda reprimida? De repente, você abre a caixinha, meu, vem aqui, bando, aí eu quero ver como tratar isso aí, senão o sistema cai em descrédito. Excelente a sua pergunta, você pisou no nosso calo. É exatamente esse o nosso medo. A gente tem esse medo, mas sabe que é um caminho sem volta. Então, hoje, quem trata? A nossa superintendência, a gente tem uma equipe hoje de 27 analistas para tratar o Brasil inteiro. É muito pouco, mas temos um processo eficiente, automatizado, que está dando conta do recado hoje. A gente espera que essa demanda reprimida não seja tão grande. Se for, a gente vai tentando controlar um pouquinho ali e tal, mas, assim, a gente vai dando conta. Então, hoje, a nossa expectativa é que a gente abrir esse canal, nossa equipe vai dar conta, sim, de responder com qualidade e celeridade essas demandas dos consumidores. mas, se for no ponto certo, é um calo e é uma preocupação nossa. Ok. Antônio? 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 Ok? Imagine o que é que as operadoras, as distribuidoras gastam, e lá no interior, então, eles não vão, aí passa às vezes cinco, seis dias, a gente tem uma vila operária lá, que é baixa renda, não sou uma empresa, é uma fazenda, então, tem um povoado, passa seis, oito meses sem ler, aí, quando vai ler, tem 1.200 contas na conta do cara, que o cara não consegue pagar, aí eu tenho que explicar para ele que só precisa pagar as três últimas faturas, essas coisas todas, mas é um problema. Então, a gente tem hoje uma ferramenta que se chama um telefone, que pode muito bem tirar uma fotografia do medidor e enviar para um número pré-estabelecido pelo WhatsApp ou um outro aplicativo, e aí a operadora, a distribuidora, teria um funcionário para fazer milhões de lançamentos, com a responsabilidade daquele que está cadastrado, então, é só cadastrar o telefone. Lógico que isso, no primeiro momento, não vai abranger o universo de consumidores, mas é uma coisa que vai, aos poucos, podia dar até um incentivo para poder... Eu vejo lá a campanha, a distribuidora dando geladeira nova, não sei o quê, dava um smartphone para o cara que é de baixa renda e que não tem condição de ter um, e todo mundo iria aderir, e a modernidade, a gente não pode fugir disso. Eu acho exatamente isso, muito boa a sua contribuição, eu acho que a gente acaba, às vezes, pagando e não tendo a qualidade necessária para o serviço, que é esperado. Então, o que a gente pede é exatamente isso, contribuam, porque essa discussão tem várias dimensões, e esse posicionamento de vocês nesse sentido ajuda muito a gente ir costurando as soluções para colocar isso no nosso dia a dia, no serviço. Antônio, a questão é a seguinte, nós temos, no ano que vem, a entrada da tarifa branca, que é a hora sazonal no residencial. Isso, ela leva em consideração o medidor. E se essa audiência pública de leitura, do processo de leitura, provavelmente vai ensejar leituras não presenciais, por transmissão de dados, eu acredito que seja até melhor do que uma foto, uma coisa assim, pode ser eventual, mas para ter mais consistência o processo, talvez um sistema eletrônico de medição. Isso não implicaria na definição do hardware e do software desse novo medidor, que entraria para a tarifa branca? Ou seja, nós não corremos o risco de implantar uma coisa e em seguida vermos que temos uma carência no medidor. Não necessariamente a gente estaria falando de leitura remota. O medidor para a tarifa branca, ele não necessariamente teria a funcionalidade para fazer a leitura remota do consumo. A gente acha que não, acho que não tem como se definir uma, a todo medidor, talvez de tarifa branca, vai ter que ter essa funcionalidade. Talvez a gente vai estar caminhando para um custo maior do que seria necessário para atendimento para quem só quer tarifa branca. Então, é sempre esse trade-off, sempre essa disputa entre os interesses. Na resolução do medidor, já existe a possibilidade do consumidor exigir ou solicitar, desde que ele contribua para isso, as funcionalidades adicionais no medidor, na desmedição eletrônica. Então, eu acho que é por aí. Talvez, vai depender um pouco, a gente não está pensando em uma coisa determinativa. Talvez uma resolução que possibilite a distribuidora ofertar e possibilite o consumidor, se tiver interesse, optar por essa solução. A gente, sem buscar os dois pontos, nada muito determinativo. Mas a sua sugestão é um ponto de atenção que a gente, ao longo do processo, vai ter mais nele, vai discutir mais nele, sem dúvida. Acho que encerrou. Então, muito obrigado a todos e contribu. Obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer o especialista Antônio Carlos pela explanação. E vamos para o nosso intervalo agora, para o almoço, a gente retorna às 14h. Obrigado. Obrigado.